Boa, naquele jeito. Lembrando, quem puder, deixa a moitinha lá também pra ajudar a nós farmar, rapaziada. Quanto mais gente na moita lá, mais farm. Tá ligado? Quanto mais gente lá, mais rápido a gente farma. Vou mandar aqui um abrir janela. Copiar o link do chat de lá. Painéis. Tá aqui ali. Sabe, caverninha? Se pá! Demorou, pode pá. Bom, vamos lá já. Valeu, Mano Salles. Obrigado pela presença aí, meu nobre. Obrigado por estar no YouTube aí também e por deixar na moita aí. Pra ajudar a farmar nossas horas, meu mi. Valeu, meu nobre. Hora que hoje a gente vai finalizar o Need for Speeding. Morrou? Vamos selar aqui. Lembrando, quem puder dar aquela moral, brota lá no YouTube. Deixa uma abinha humilde. Deixa uma abinha humilde aí pra nós, tá ligado? Deixa eu já botar aqui também. Mandar pra rapaziada lá do grupo que a gente tá on. Eu precisava só alterar um bagulho aqui. E a conta. Será que eu altero minha conta? Falaram que a minha view não conta. Então eu queria entrar com outra conta, tá ligado? Mudar de conta, achei. Pra ver se vai contar. É isso. Tamo um. Bora, valeu, caverninha. Thank you. Obrigadão, meu nobre. Oi, meu chapa. Bora, rapaziada. Deixa eu mandar aqui. Mandar lá no grupo que a gente tá on. Só tá com a thumb errada aqui, né? Mas, enfim. Mais tarde tem code, então não dá nada. Bora. Calma aí. Dá aquela bomba. A gente vai lá, dá, né? Bora. Agora tá tudo safe. É isso. O meta era umas 20 horas por noite garantida aí, hein? Aí era o meta, tá? Era o meta. Ectapu! Vou colocar o negócio aqui. Ectapu! 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 É isso. Tem quatro likes lá. Vambora. Deixa o like. Partiu o gameplay. E o meu carro tá como? É o Brian. O volume tá bom, hein? Sentindo que esse volume dá pra melhor, hein? Pra deixar mais ignorante esse volume ainda não. Sentindo meu fone meio baixo. Obrigado. Talvez o efeito do jogo tá baixo. áudio. Áudio. É isso. Acho que agora tá gostosinho. Quero ver sair daqui pra jogar depois o... o COD. Como é que vai tá a minha mira? Nossa. Rapaziada, se tiver ventando no fone aí, se tiver qualquer chiado, me avisa aí na moral. Botei o ventilador ali, ele tá batendo, mas... Não tá pegando no fone, né? Mas... Tá ligado, né? Demorou. Só bora, meu nobre. Ó, vamos. Não sei como deixar o chat ao vivo. Aí. Olha, rapaziada. Três pessoas são igual a nove horas farmadas, tá? Três pessoas cravadas são igual a nove horinhas. Valeuzão. Tamo junto. Quanto mais gente, melhor. Eu acho que eu vou iniciar uma outra plataforma nova lá, hein? Pra dar uma olhada. Eu quero ficar em uma só, mas vira e mexe aparece aí, pô. Me chamaram pra hoje ainda, mas hoje não ia dar tempo não. Vou abaixar um pouco aqui. Tô sentindo um áudio desse jogo meio baixo. Não sei. Eu não sei o que é isso aqui, ó. Vou aumentar os dois. No OBS eu tô sentindo ele meio baixo, não sei. Espero que seja só impressão. Vamos mudar o negócio ali. Aí, pronto. Vambora. Mano! O carro que esse maluco tá usando aqui? Vamos ver se hoje a gente vai dar um toque, tá? Isso aqui é um racha? Ah, que ele pega ainda? Carrinho dele chinela, tá? Golzinho quadradinho ali, ó. Ave Maria. Esses carrinhos aqui, você não dá nada. Os carros dos caras são muito rápidos, hein? Querendo que ele tente me passar aqui, pra eu... Mandar a sujada nele. Caraca, ele meteu uma batida feiona ali. Sai, NPC, seu filho de mamãe. Ah, eu fui olhar pro lado, agora eu perdi tudo mesmo. Ele bateu de novo. O cara tem... Oi, como é que ele me passou? Tá maluco? Sério? Meu Deus, isso foi um talento perdido, filho. Você quase deu pra mim. Eu não consigo me lembrar. Oi, Lucas! Mas acho que você, na hora, você saiu fora, meu nobre. De bom nome, boa noite. Boa noite, meu hombre. Não é, meu nobre. É porque, assim, o chat da Twitch aqui, ele é grandão. Deixa eu... Pou! Tá ligado? O do YouTube, ele já fica um pouco mais no canto, assim, ó. Eu botei ele do lado. Só que, assim, quando eu olho pra conversar, eu geralmente olho aqui, tá ligado? Assim, ó. E o do YouTube, eu teria que fazer assim, ó. E aí, às vezes, eu acabo perdendo, tá ligado? Perdão, meu nobre. Papo 10 de coração mesmo, desculpa, viu? Eu não gosto de deixar ninguém no barco, não, cara. Mas é que, realmente, eu não vi. Agora, eu tô tentando tomar um costume maior, tá ligado? Eu tô deixando ele... Eu deixo ele até mais pertinho. Ele fica meio que lado a lado, agora. Mas é que é embaçado. Eu ainda consegui reduzir a latência lá, tá ligado? Agora, tá com o mesmo delay daqui. Três segundinhos. Mesmo delayzinho, tranquilo. Você vai me mostrar você e o seu carro no seu próximo DVD. Você tem alguns carros sérios, cara. Ah, não, pô. Tô ligado. Tô ligado que tu não liga. Mas, de qualquer maneira, né? Pô, é chatão, né? Tipo, pô, tu chega, dá um salve, pá. Tá ligado? E aí, o cara não responde. É zoado, é zoado. Mano Salis, obrigado a presença aí, viu, meu mi? Nightbot aí também. Vou puxar aqui pra ficar a frase inteira. Pra saber até onde é que ele rouba a frase. Oxi. Você liga para o cara aí? Você liga pro cara aí? Como assim? Ah, tá. O carro dando ré. Foi mal. Você viu que na hora eu ainda não entendi nada porque que esse carro tava indo pra trás. E aí, mano, abre aí. A física do jogo respeita a física. Então, isso é tudo? Onzi? Eu chego aqui dando salve e sou esculachado. Tá, 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 tá. Fica quieto, fica quieto aí. Deixa eu falar um vogulher. Bombeira, boa noite. Ei! Eu descobri qual que é o... Qual que é o negócio do Resident Evil 4 lá, pô. É um mod chamado Spawn Enemies. Aí eu adiciono, tipo, um atalho. Tá ligado? Igual o esquema de puxar os filtros aqui, tá ligado? Tipo, sei lá, Ctrl-1, Ctrl-2. E aí, tipo, ele spawna o inimigo que eu deixei naquele comando, tá ligado? Só que eu ainda não vi, porque, mano, não tem ninguém ensinando, cara. Não tem um BR safado pra ensinar a fazer o bagulho, tá ligado? Eu ainda não vi como é que o pessoal faz isso pelo donate. Tipo assim, igual o Pombinha mandou umzinho. Vamos supor, sei lá, que eu boto 10 bits enganado. Spawn aleatório, tá ligado? Tipo, tuf, na minha frente. Tem como fazer isso, mas eu não sei como, tá ligado? Como fazer o bit, ativar o comando. Mas eu achei o mod, tá ligado? Se chama Spawn Enemies. João sumiu, né? Sumiu. Sobe bugado. Boa noite, Matheus. Mano, Álvaro. Boa noite, meu amigo. Apaziada, a live tá lá no YouTube também, tá? Quem tiver do PC aí, puder dar uma moral, deixar uma abinha aberta lá. Boa noite, Matheus. Já tinha um jogo de terror aí pra nós ver você sofrendo? Faz o favor. Bora aumentar o engajamento dessa live, vixi. Tá osso. Tá ossada ultimamente, viu? Joga um Fatal Frame 2. Tá ligado? Tá ligado? Tô pai aqui é cabra macho, pô. É macho cabeludo. Eu postei um racha com esse cara aí. O carro dele corre pra caramba, tá? Ele me roubou ainda na corrida. Nossa. Então, isso é tudo? Fala. O Lucan esqueceu do humano sorriso. Agora os trumes só querem saber do El. O velho do Facebook. Tudo pelo iPhone. No teu logo. Você que mandou aquele áudio, né? Se passando pelaquele tiozão, né? Esse pombinha, viu, meu nobre? Se me engana. Mano Álvaro, obrigado pela presença do YouTube aí também, meu nobre. Valeu. Valeu, meu mi. Tamo junto. Obrigadão, viu? Oi, Wari. Certeza que foi tu, pô. Não sei porquê, mas eu tenho esse sentimento aqui comigo. Sei lá quem que é, pô. É um tiozão aleatório da internet, do Facebook. Lá e cá. Tamo junto, meu nobre. Valeu, viu? Obrigadão, brigadão. Thank you. Thank you. Eu te ofereci um iPhone? Não. Estacionado. Ele mandou oi, delícia. Eu nem respondi. Do Neida, o tiozão. O maior cara de... Tá ligado? Ando lá, oi. Eu imagino ele com a voz do Estevão Ferreira. Oi, delícia. Tá ligado? Faz meu pix, meu anjo. Bebou água. Caralho, vocês ainda usam o Facebook, meu nobre? Meus nobres. Meu nobre, pra divulgação é bom, viu? Já tem uns 5 anos que faliu. É nada. Pra divulgação é bom pra caramba, véi. É bom, mano, impla. Tanto que muita gente que vende infoproduto compartilha muito no Facebook Ads, tá ligado? Eu mesmo compartilho muito o corte da live lá pra divulgar, né? É mesmo. Nossa, que maluco otário. Fiquei sabendo que pra vender carro é bom. Meu amigo meu comprou um carro por lá. Ah, pra vender... Mano, lá tem um sistema de marketplace muito bom, tá ligado? Tipo, eu mesmo... Eu vendo uns bagulho da Shopee por lá, tá ligado? Eu não tenho bagulho da Shopee. Ó, vou divulgar pra vocês minha estratégia de venda, rapaziada. Eu simplesmente entro na Shopee, aí eu boto lá. Jogos de Playstation 4 usado. Aí eu entro, copio o link, copio a imagem, entro lá no Facebook, entro em uns 10 grupos de troca e venda de Playstation, compartilho a imagem com o link da loja. Já deixo claro que a compra é só pelo link, entendeu? Aí o Facebook já dá a opção de compartilhar no marketplace deles, que é pra eles, tipo, recomendar pras pessoas que tão procurando essas coisas. E aí, tipo, o bagulho vai, tá ligado? O blog, você vende por onde? Depende. Qualquer rede social minha entrou em contato, negociou bem, pede se conversar, tá ligado? Pede se conversar. Ó o links. Ó, pega essa manobra. Uns vão falar que eu bati, mas essa manobra que eu fiz, rapaziada, ela é baseada naquela manobra do Tony Hawks, tá ligado? Você vem com o skate na parede. Tentei fazer de novo aqui, ó, vocês viram? Mas não deu certo. Quem não manja vai falar que eu bati, tá ligado? Mas quem jogou o Tony Hawks vai... Vai se ligar na hora, vai falar Caraca, essa manobra é pica, tô ligado qual que é. Os randos mesmo vão olhar e falar assim, Ih, lá, bateu. Mas quem jogou o Tony Hawks vai falar assim, Caramba, essa manobra do skate na parede é doida. É, quem sabe, sabe, né? Ô, ô, mano, impla, tem um amigo meu, véi. E, mano, não sei porquê, cara, toda vez eu acabo confundindo, eu chamo ele de impla, porque vocês são muito parecidos, tá ligado? Papo 10. Não sei se é a foto, e pior que uma das suas fotos, se eu não me engano, aquela foto sua lá, não sei se tu tava andando de bike, que era, de perfil, tá ligado? Ele tem uma foto muito parecida, cara, vocês têm uma, sei lá, vocês são parecidos. Oxe. Parece demais, não parece, Mano Salles? Até eu achei. É foda. Aí, às vezes, eu ia lá e já falava impla. Tô eu lá cassinando. Porra, cara. Tá deslizando demais essa pista aqui. Você não vai me rodar, né, meu parceiro? É um otário, é? Na última volta, ele ia me rodar? Tá. Mano, eu não sei. Eu acho que esse pneu que eu coloquei deixou meu carro muito mais oleoso, tá ligado? Tá deslizando muito. Meu carro tá meio oleoso, sem meme. Vocês estão de fuleiragem, eu já ganhei de longe. Não, não, eu juro, meu nobre, eu juro, não tô zoando. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho uma foto. É, mas graças a Deus. Ele tá achando que eu tô de gastação, pô. Deixa eu ver aqui, ó. É que tem uma foto sua aí que era diferente, que tu tava de regata branca, tá ligado? Sei lá, pô. Vocês são parecidos, tá ligado? Ó. Não sei porquê, cara. Não sei porquê, ó. Vou tentar mostrar de assim, ó. Ó. Vocês são parecidos, pô. Não sei, não sei. Mas nessa foto aqui, não, tá ligado? Isso aqui não é você, não. Esse aqui não é você, não, não. Ei. Esse aqui não é você, não, tá ligado? Caralho, eu não acredito que eu falei isso, tá ligado? Tipo, ah, esse aqui não é você, não, tá ligado? Pô. Foi mal. Esse aqui não é você, não, tá? Cara, aí eu viajei, tá? Papo 10. Me diga que sou, hein? Não, pô. Mas Papo 10, vocês são parecidos mesmo. Tem aquela foto sua que tu tá de regata branca? Não. É que nessa foto tu tá diferente, pô. A barba tá diferente aqui, tá ligado? Ele já nem deve tá mais com essa barba aí. Mas visualmente, mano, lembra? Eu não sei porquê, cara. Vocês são parecidos, pô. Os dois são brancos e tem cabelo. São idênticos. Não, mas sei mesmo. Vocês lembram mesmo. Papo 10. Ah, qual é, mano? Tá africano agora, né? Tu é da Angola agora. Na minha cor, mano. Tu é moreninho? Tu é moreninho? Tu é branco? Eu sou pardo. Minha cor nem é mais conhecida. Ó de novo a manobra do Tony Hawks. Vixe, o pai tá enjoado, tá? Rapaziada, eu acho que eu botei um pneu errado nesse carro. Ele tá diferente? Eu tô zoando, não. Eu preciso ver se eu tô usando roda de esporte. Sei lá, tem coisa errada aqui, pô. Joga a minha foto. Calma aí. Ah, não, mas aquela foto ali o fundo tá marrom, você ficou marrom também. Bota aquela foto de perfil lá, antiga. Aquela lá, que o trapézio tá mais evidente. Tá mais evidente. Beleza, peraí. O cara vai falar que eu tô manjando o trapézio dele lá. Tá errada aí. É, mas eu vou... Droga, é o Brian mesmo. Mano, eu preciso da ajuda do mano Rafa, que entende desse jogo melhor que eu. Porque eu tenho certeza que eu tô usando uma roda diferente, cara. Meu carro não tá segurando nas curvas, rapaziada. E a gente modificou a roda pra aumentar as estrelas. Eu tô achando que eu botei alguma roda, sei lá, velho. Diferente aqui. Ele tá deslizando muito, cara. Porra, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Porra, essa de personagem, velho, eu vou buscar aqui uma porra dessa. Tô na moita. Mano Salles, tamo junto. Obrigado, meu mi. Valeuzão, viu? Tamo junto, meu nobre. Obrigado por estar lá no YouTube também, dando aquela força. Thank you. É nóis, meu mi. E aí, Rafaão, acho que eu mudei a roda aquela noite lá. Lá, ele. E, mano, tá deslizando muito, cara. Tem alguma roda aqui que desliza muito? Eu fiz besteira na rodinha. Pior que não. Não sei, meu carro tá estranho. Nossa, achei que o maluco ia me capotar agora. Olha isso, cara. Olha o que meu carro tá fazendo nas curvas. É a segunda vez que eu bato num negocinho desse e meu carro simplesmente levanta. Dessa vez, ele deu um flip, um mole. Eu não sei se é a parte traseira que eu mudei aqui, ó. Não sei se isso modifica alguma coisa. Sei lá, ele tá esquisito. Ele tá estranho, velho. Ele tá instável, sabe? Ele não tá... Ele não tá... Eu não sei, não sei, ele tá diferente. Isso é o que eu sei. Te amo, meu anjo. Faz o meu piques pra eu comprar feijão. Meu Deus, nariz coçando. Vai, rapaziada. Quem não é sub vira sub. Quem não tá no YouTube e puder deixar aquela moitinha, deixa aquela moitinha. Nossa, fiz besteira. Nossa, fiz muita besteira, velho. Na última volta. Ok, vambora. Temeixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Não vai dar pra sim pra alcançar mais esse maluco, não, hein? Não vai dar pra sim esse maluco, não, hein? Tá ok, tá ok. Eu ainda tô bem na corrida aqui. Dá pra pegar na próxima ainda. Lá, ele. Ok, ganhei. Toma. Ganhei, ganhei, né? Fiquei primeiro, né? Na outra. Fiquei em segundo, né? Essa pontuação foi o suficiente. É isso. que penso dessa... Ó. Ah, agora que a gente libera essa região aqui, né? Eu vou pular, porque da outra vez eu tomei copyright por causa dessa música. Baseada, brigadão, hein? Tem quatro pessoas lá no YouTube, lá. Valeu, meu nobre. Quem? Os quatro que tão lá. Brigadão. são igual... Doze horas. São igual a doze horas farmada aí. Valeu. Thank you. Recodindo na gente. Agora liberou coisa, hein? Aqui, ó. Motor. Motor neon. Nossa, agora liberou umas paradas, hein? Eu vou abrir lá também. Valeu, mano, Impla. Brigadão, viu? Peraí, tu mudou a foto lá? Vou ver aqui. Preciso de mais desabafo. Caralho, meteu logo... Mano, vocês são parecidos demais, cara. Não tem como, não. Mano, Impla, meteu logo um sem camisa aqui, ó. Caralho, meu nobre. Tá fibrando, né, meu nobre? Na moral, tá fibrando. Ô, ó, esse é o Impla. E esse é o Beto. A diferença é que o Beto tá de lado e dá pra ver a barba dele. E o Impla tá de óculos. Mas não são parecidos? Mas uma pessoa aqui pra mim, pô, tá ligado? Ligou? Gêmeos. Gêmeos, pô. Trocados na maternidade. Que idêntico. Tá malhando, né, meu nobre? Caralho, meu trapézio tá com um monstrão. Nossa, que curva. Bem feita. Liberou o Skyline, Wynnie? Compensa o Skyline? Você acha que compensa o Skyline? o Skyline? Acho que ele é um carro bom. Para que compensa. Então, mas é que vê o equilíbrio dele no game, tá ligado? Galera, eu tenho que saber o equilíbrio dele aqui no game. Se aqui no game, ele compensa. para mim, ele é o Corolla do início, os melhores. Porra que eu tenho um pouco de dinheiro, né, para investir nele. Eu não entendo de futebol, pô. Poderia ser mais claro? Mas é que o Eclipse aqui tá o gameplay, né? Tentei mandar um Drift por dentro. Não vou confiar, vou pegar o Skyline. É o terceiro carro do Brian que a gente vai ter. Eu espero que o nosso dinheiro então vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, então, vou dar um save aqui, ó. Deixa eu ver se salvou. Salvou. Formiga na minha mesa, porra. Salvou? Salvou. O ruim, eu volto. É, o emulador tem. Emulador é bom que tem isso aí, tá ligado? O autosave, tu dá um F1 para carregar o último ponto que você... Assim, F1 você salva ali. Você dá F3, ele volta para lá, tá ligado? Tá ligado? É bom, isso é bom. Mano, esse carro aqui não é o carro do Vendizel no Velozes e Furiosos? O vermelho que ele chega para postar corrida com o Brian? Eu estou falando merda. Liberou ainda. É, não é? Mano, ele tem uma traseira bonitinha, né, cara? Olha o outro carro que tem. esse aqui é o do Brian do filme? Cadê? Calma aí. É o Lancer. É esse mesmo, feião, na moral. Sei lá, muito estranho, quatro portas. Caraca, esse aqui é bonito, eu não vou mentir não, mas ele deve ser muito ruim para correr, velho. esse aqui é da hora, velho. Só que o problema desse carro aqui é que ele derrapa muito. Ele derrapa muito o carro inicial do jogo. mas ele é lindão, né? E fazer a versão verde dele, fica muito louco. Do, três, quatro. Uno, dois, três, quatro. Uno, dois, três, quatro. Ele só podia ser mais rápido ao carregar, né? Tá, então vamos... Vamos fazer o speedrun das corridas agora, né? Isso libera corrida demais, velho. Eu vou... Eu vou por partes. Vou primeiro nas circuitos. Mano, libera muita corrida quando você... Essa é a última agora? Essas corridas são as últimas? Deu motor, verdade. Pô, nesse aqui que tá a caminho. Agora a gente liberou as últimas corridas, né? Ah, GPS, não paga de maluco, não, vai. Provavelmente dá um RL pra liberar. Pode parar. Assim que a gente for... for fazendo aqui, provavelmente ele vai liberar. Só uma pergunta, o Skyline do Brian derrapa muito aqui? Tô sentindo esse carro meio sabão. Ele não tava assim, eu tô sentindo meu sabãozão. tem esse carro e tem o laranja, véi. Tá, bora lá. Motor 3. Eu não sei quais desse aqui eu pego, eu só vou lá e pego e... é isso. instalado já. Transmissão não liberou. Suspensão, já tá instalado. Foi só o motor, né? Foi só o motor que liberou. Foi só o motor. Na hora que apareceu o Skyline, tá no final. É mesmo? Ele é boladão? É rápido assim? Acho que eu vi o pessoal tava falando sobre o top speed dos melhores, se eu não me engano ele é o principal, né? Ele e um outro aí, mas o outro ele não alcança uma velocidade tipo, muito rápida. Ele tem uma saída rápida, mas o... não sei o que, 300. É um dos primeiros carros do jogo que a gente pode escolher. O pessoal fala que é um dos mais rápidos. GTO. É um dos primeirinhos lá, né? 350Z. Não, não. É o primeiro... Pra você escolher lá entre o Peugeot e o Peugeot. Peugeot é o mais rápido. O que é isso? O que é isso? Pô, essas corridas de troca de marcha são muito loucas, mas... Esse lugar que eles selecionaram pra gente ficar fazendo é muito ruim. Esse GTO é o boss final. Vou correr contra um cara no final? é isso. Vagabundo não vira... Não! Mano, eu tenho um ódio... Nossa, eu tenho um ódio tão mortal dessa corrida porque eu não sei o que acontece mas ele não respeita o meu comando, sabe? Sai daqui, mosquito do cara. Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Tem porra essa de personagem, velho. Como é buscar crime uma porra dessa e tomar no cu? Matei um pênis longo. Forcei a saída no extremo agora, tá? Ele não vira, rapaziada. É sério, eu não tô zoando não, ó. Eu tenho que, mano, arrebentar o controle porque ele não respeita. É doideira, cara. Eu tenho que dar uns dois, três toques senão ele não vai, não. Caramba, arrebentei na saída ali, tá? O carro chegou de lado na linha de chegada. E aí, veja isso aí. Eu só fui para as próximas ofertas e aqui é o que eu acho que é worth olhar. Decide onde você quer se inscrever. Qual que é a diferença? Vou no King. Não sei o que é. Tá em inglês? Tá em inglês? Vai leverar mais corridas. Esse jogo é grande, hein? Na moral, eu achei que esse jogo aqui era menorzinho. Vou ver o negócio aqui. ali eu só escolho o tipo de corrida, eu queria entender, por exemplo, esse X aqui, ó. Qual que é a brisa dos X? Eu nunca entendi isso. Lá vai a gente de novo, pro mesmo estilo de corrida. Não está errado. Não está errado. Não está errado, meu piso. Vou sair arrebentando de novo. Não consegui chegar na quarta marcha. Vai me tirar do curso, infeliz. Cuidado. Não passou. Chupa, otário. Aqui é o Brian, meu nobre. Droga. É o bugado. Respeito. Está achando o quê, meu nobre? Esse cara está achando que eu sou otário agora. É isso, meu nobre. Isso se chama Estrategie. Ai, ai. Respeita a minha história. Isso é tudo, bro. Com licença, gostaria de deixar registrado aqui a minha inclinação com o instrumento e respeito do valor do alerta por bits. Com licença, gostaria de deixar registrado aqui a minha interação para construme a respeito do valor dos alertas por bits. Estão muito caros. Sou a favor da redução para. No máximo, 10 bits cada um. Quem concorda comigo? Respira. O que eu zazaro? Para, meu nobre. Está baratinho, meu nobre. Tem um gemidão do WhatsApp aí, merrequinha. Para. Ei. Para com isso, você... Pumbiá, você falou que trabalhava com o que, meu nobre? Eu vou fazer todas as corridas de lá primeiro. Eu vou acabar com regiões do mapa primeiro. Ei, ei, ei. Está baratinho, Pumbiá. Então, pô, 300 bits baratinho por uma gemida. É, meu. E tem bastante. Fiquei com o rosto para saber. Salve, Passos. Boa noite, meu mi. Para, Pumbiá. Para aí. Está baratinho, pô. Boa noite, senhoras e senhores. Somos a diversão da noite. Mano, e sete. Boa noite, meu mi. Está de boa, meu nobre. Salve. Então, isso é tudo? Sim, tem. Muitos. Eu sou uma pombinha muito bimboluda. Quando a galera me vê, fica babando. Não disse por onde lutei o ol, Pedro. Dezessete. Você falou que é da igreja, ô, desviado. Não fala pra mim que é da igreja? Como é que você pode ser da igreja sendo desse jeito, meu nobre? A igreja é essa que você está indo? Esse cara está meio errado aí, rapaziada. Estou achando que esse maluco aí está mentindo louco, hein? Ei, Pumbiá. Aquele WhatsApp é seu mesmo? Você é aquela pessoa da foto? Pumbiá, estou achando que tu é ateu, tu é desviado, meu nobre. Te amo, meu anjo. Faz o meu pique se eu comprar feijão. Estevão Ferreira. Nossa, perdi muito essa curva aqui. Desculpa, rapaziada. Vou ter que fazer vocês assistirem essa gameplay assim. Prometo que eu vou recuperar a corrida. Darei o meu melhor. Vou ganhar a corrida e trazer o orgulho para a minha família. Sai daí, maluco. Vai, meu nobre, tu não corre e deixa eu correr. Então, isso é tudo? Eu sou o cara mais careto que eu nesse mundo. Eu sou assim só mas da internet. Pessoalmente, eu sou um veio de 30 anos e nem é mesmo. Ué, tu é tímido. tu é tímido. o meu nobre, não é muito, mas eu sei que é de coração. Valeu, meu amigo. Você tá ligado que eu tô gastando, né? Valeu, meu nobre. Papo 10. Thank you. Thank you. Tem que zoar, né? Não só eu posso ser zoado o tempo todo, né não? Tem que ter minha cota também. Vai, filho. Agora o pai tá o toque aqui, ó. Ninguém tanca. Ninguém tanca. Tamo speedrunner. Só o Eclipse fazendo a história. Ai, ai. Pombinha, quando é que você vai fazer um perfil lá no Face Brooks pra jogar um tigrinho comigo? É, não sei. Será que a chuva no jogo influencia? Será que eu tava correndo na chuva, véi? É, então. Tava chovendo também, né? Faz outro. Se quiser, sim. Amanhã estaremos em duas cassinações. metade da banca eu pago. 15 mil, 15 de quem quiser jogar. Ganhou, é nosso. Terça-feira a gente vai fazer um bolão. Eu, PH e o irmão do Impla. Vamos entrar com a banca de 3, então. A meta é a gente fazer uns mil. se a gente não zerar, né? Porque tem esse risco, né? Não vou ser mentiroso. Mas é isso. Bolão é isso. Nossa, o cara... Lá, ele deu no meio. Eu acho que é a traseira. Eu tenho que tirar a traseira desse Eclipse. Eu acho que essa traseira aqui tá me incomodando. A moral, aquele carrinho ali é feio, hein, cara? Então, isso é tudo? Umzinho só. Estrume safado. Oi. Disse que não faria mais da Iverson nos sábados. Mas agora que tá tendo calcinha na mão, o dinheiro vai no chão. Quer dizer, eu não errei. Ah, vocês entenderam. A bufunfa é grande, né, meu nome? Ei. Tá ligado, né? Fica pra trás aí, meu nome. Dá uma seguradinha, né? Ligou. Deixa eu falar uma realidade pra tu aqui. Eu desacredito. Termina. Manda pra te honrar, ó. Deixa o like quem tá lá no YouTube. Quem não tá, vai lá e deixa também. Tamo junto, meu nobre. Esse Eclipse aqui tá um monstro. Nossa, esse Eclipse aqui tá um monstro, meu nobre. Ninguém me segura. Tô tipo máscara. Não tem máscara? O Trudu, apesar que ele é verde, ele vai cromar, cara. Pumbinha. Aumenta, aumenta, aumenta. Aumenta é esse aqui, ó. Joga o money. Aposta o dinheiro do aluguel. Mentira, rapaziada. Nunca faça isso. Não sejam idiotas, cara. Pelo amor de Deus. A pessoa que faz isso é muito besta, tá ligado? E olha que eu mando a real quando eu tô em live, eu falo. Não apostem dinheiro de compromisso, tá ligado? Você tem 40 e não pode gastar. Não dê de maluco. Não vem, ai, eu vou dobrar. Pode ser que você dobre, pode ser, pode ser assim. Pode ser que você triplique, mas a chance de você ficar sem um puto é maior ainda, tá ligado? Então não seja imbecil. Entendeu? Não, pô. É um jogo, mano, impla. É um jogo, você pode ganhar ou perder e a chance de perder parece que ela é sempre maior, tá ligado? Sabe por quê, meu nobre? Tipo assim, você ganha. Só que o problema das pessoas, meu nobre, é que eles ganham e aí eles querem ganhar muito mais, tá ligado? Aí ele vai lá e perde. Você entendeu? É igual eu falo pra rapaziada, fala rapaziada, quando você entrar, sei lá, entrou com 10, fez 40, saca essa porra, tá ligado? Os caras chegam, os caras estão com 10 conto, faz 40, os caras querem fazer 80, 100 e aí se lasca, entendeu? Se for pra fazer esse valor, você vai fazer logo no começo, porque ele vai estourar e você vai fazer esse valor de uma vez. Agora se você ficar nessa aí, quero mais, quero mais, você só vai, ó. E eu falo pra rapaziada, eu falo, farmou, saca e mete o pé. Tá ligado? E como, meu nobre? Ó, vou ser sincero, a rapaziada fala que não paga, paga, paga sim, tá? Paga, a rapaziada que me acompanha lá, que eu dou banca, tipo assim, tipo assim, dou 10 conto, vou lá e boto uma banca de 10 conto, por exemplo, eu botei uma banca de 10 conto pro bigode, ele já fez mais de 180 reais, comprou os bagulhos do PC dele. O problema das pessoas é que elas ganham, mas querem ganhar muito mais. Muito mais. Então apostam ou perdem. Mas quem sabe as palavras? Temos um Sherlock Holmes aqui nessa live versão. Mas é a verdade, pombinha, é a verdade. É a verdade, ó. Mano, o Salles já farmou aí com a minha banquinha de 10 que eu botei pra ele. O bigode comprou o watercooler, o... o arcooler dele e as fãs dele com os 10 conto que eu botei pra ele. Tá ligado? Mano, o James, uma vez eu falei assim, Jamesão, faz uma conta aqui, manda esse link pra mim, eu vou botar 10. Aí você só joga aí, só, pra bater uma quantia de conta. Jamesão fez 80 conto, meu irmão. Acho que em 3 jogadas. Tá ligado? Vou perguntar aí, ó. O irmão do Impla aí, o Beto, é outro também. Um 10zão lá, ele ainda devolveu meus 10, depois que ele fez 80 conto, ele ainda devolveu meus 10. Ah, droga, eu vou reiniciar. Perdi, peraí, eu me distraí muito nessa corrida, calma. Mano, Impla, obrigado por deixar na moitinha no YouTube aí também, meu nobre. Fiquei sabendo que o Mano Salles comprou uma casa pra mãe dele com o jogo do tigrinho. Já pensou? Mas é, rapaziada, o problema é que o povo se emociona, tá ligado? Ó, eu juro pra vocês, é igual eu falo. Eu falo... Mano, eu ainda falo isso pro pessoal na live. Não é porque eu tô farmando que o pessoal... Tem um pessoal que é muito safado. Mano, olha isso, cara. Tá ligado? Tem um pessoal que é muito safado. Ah, tá pagando, tá... Mano, tá pagando, mas às vezes eu entro naquele game e ele pode pagar pra mim, mas pode não pagar pro outro. Pode pagar pro outro e não pagar pra mim. Eu deixo claro. Eu falo, mano, não, não, não vai nessa, tá ligado? Não vai na emoção. Tá ligado? Pombinha, se você for analisar, minha mãe, ó, minha mãe jogou na Mega Sena sempre, rapaziada. Minha mãe, ela joga na Mega Sena sempre. Minha mãe nunca ganhou um real, bem. Tá ligado? A diferença é que um é bem visto, tá ligado? E o outro é mal visto. Porque é uma parada que foi banida, né? A máquina é manipulada. Entendeu? Tudo isso. Mas é igual eu falo, mano, você não pode pagar de otário, tá ligado? Vou pegar meu gás, vou pegar dinheiro do mercado e querendo, você vai se lascar. Você tem que pegar o bagulho tipo assim, ah, tenho 10 conto aqui. Esses 10 conto, se eu perder, não vai fazer diferença. e aí tu ganhar, ok, tu perdeu, tu tá ok também, tá ligado? O problema é que tem gente que acha que isso é solução, cara. Isso não é solução não, rapaziada. Isso aí é tipo, você ali dá uma brincada e se estourar, estourou, tá ligado? Outro erro que tem gente que comete, eu falo, mano, perdeu, perdeu, já era. Não fica nessa, vou botar mais que eu vou recuperar. Que aí você vai, se tu tiver numa maré de azar, meu nobre, começar a perder, aí tu vai se lascar mais ainda, tá ligado? Eu falo, eu deixo claro. Eu deixo bem explícito pra ser sincero, tá? Somos a diversão da noite. Mano Stephen, boa noite, meu mi. Meu Deus, eu deixo o bagulho bem clarinho, eu não fico iludindo ninguém não, tá ligado? Eu já dou o papo, já. Ó, juro pra vocês, já teve manhã com dezinho, tá ligado? Criei uma conta lá, né, pá, pra atingir a conta diária. Dezão, rapaziada, juro pra vocês. Na primeira jogada, o bagulho estourou o bônus. Puf, sem. Pergunta se eu continuei jogando. Continuei o cacete. Já lancei o de saques, já. Meu nobre, pagou assim de cara? Eu nem... Dá, 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 dá. Dá logo, dá logo, dá logo. Eu falo, o bagulho é parar. Quem sabe parar, ganha. Então, aí agora eu não sei, meu nobre, eu acho que sim, porque eu liberei a última cidade. Eu liberei a última cidade, tô fazendo as últimas corridas. Quer dizer, as corridas que liberou agora, depois que eu liberei a última. Mas, ó, pergunta aí, pode perguntar, mano, o Salles, a rapaziada que, que, que acompanha lá, que eu às vezes boto banca pra jogar, essa rapaziada não já fez dinheiro pra caralho. Ok, igual eu falo, não se emociona, não é solução, isso não é solução, isso não é investimento, isso é uma parada pra você brincar, tá ligado? Com um valor baixo que você não vai se lascar, e que se você estourar, gameplay, vamos que vamos. O problema é que, de quem faz isso, uma solução, tá ligado? Esse é o problema. Droga. Mas você platina esse jogo aí, bora um joguinho de terror, tem um maneiro na minha Steam aqui, eu te passo. Como que é? Eu te passo, você instala ele. E bora macho, que jogo de terror que é? Ninguém aguenta mais Indie for Speed? Que isso, cara, nós temos que jogar até zerar, não pode fazer isso não. Mais tarde, a gente ainda vai dar uma corujada jogando um Warzone. Nós só não zeramos isso aqui, porque a gente tá jogando ele uma vez, duas no máximo na semana. Fala qual que é aí, nós marca pra jogar na próxima semana, sem meme. É bom. Fala pra mim, isso é bom. Rafão aí, ó, viciado no Indie for Speed. Imagem eu vou passar, se eu dropar assim, pra quem tá acompanhando. Tem o... Tem dois, Stray Souls. Ah, aqui ó. Stray Souls. Eu nunca ouvi falar nesse game. Achei até que era o do gato. Mano, o Indie for Speed é gostosinho, pô. Sexta-feira, pra relaxar. ouvindo o motor de carro. Ah! Isso aqui é SMR de macho, pô. Tá ligado? Só faltou um cockpit, volantão. Só faltou o Mordasco me convidar pra fazer uma live lá do setup dele. botar a luvinha e tudo. Sei louco, se eu tivesse um espaço, eu investiria num cockpit, velho. Na moral, o bagulho é muito louco, velho. É muito louco, na moral. Joga um acetocorsa lá só. E o acetocorsa ainda tem um onlinezinho? Não tem. Eu tinha. O Manoimpla também tinha aí, ó. Deixou pegando poeira aí, ó. Indie for Speed, GTA, Midnight Club, PS2, não... Cadê? Ainda são bons. Se é louco, o San Andreas é o meu favorito, meu nobre. Se alguém souber de um San Andreas pra PC, bom, que não caixa, daorinha, me passa a cal, velho, porque eu não acho lugar nenhum. Eu queria, mas eu não queria zerar a versão de emulador, eu queria zerar a versão de PC com os modsinho gráfico, com as paradinhas. Eu também curto Indie for Speed, mas ver o... Mas ver outros jogos é chatão. Mas ver outros jogos... Como assim? Jogando. Ah, foi mal, não viu jogando ali, não. Então, mano ímpula, mas esse é o problema, meu nobre. Tá ligado? Eu não tenho. E eu sei que tem arquivos que você baixa ele direto, já instalado, bonitinho. Fallout 2? Não, nunca joguei nenhum Fallout. Jogar, jogar não. Eu já entrei em um dos jogos lá, dei uma fuçada, mas jogar, falar assim, joguei. Não. O pessoal fala pra jogar Hell's Diver, mas Hell's Diver tá caro. E ele é um jogo que provavelmente seria enjoativo. Falando nisso, vocês viram o novo Walking Dead? Novo? Qual que é o tema? Idosos agora? Porque tem o Walking Dead normal, tem o Fear, tem a versão adolescente. lançaram uma versão o que? Idosos agora? Walking Dead City? É tipo, mostrando como aconteceu com ele? É isso? Eu vi que vai sair a série do Fallout, aí eu vi isso aí. É o spin-off. Mas ele já tá velho. Aí, vou falar pra tu um filme que eu tô louco pra ver. Acho que vai sair no meio do ano. É aquele... Qual que é o nome, véi? Que não pode fazer barulho lá, que vem uns bichos boladão. Acho que é um lugar silencioso. E é a versão na cidade grande, Nova York. Nossa, aquele filme vai ser monstro. Aquele filme vai ser bom, rapaziada. Eu gostava do Fear The Walking Dead, cara, mas depois que o Fear The Walking Dead se juntou com The Walking Dead mesmo, ficou ruim. Pô, esse filme é muito louco, né? Imagina um game. Vai ser da hora, hein? Imagina um game usando a opção do microfone do controle de você não poder fazer barulho. Aí você ia ter duas opções, mutar o controle e deixar mais fácil, fora o som que o seu personagem ia causar no ambiente. Igual aquele jogo de terror que ele consegue te ouvir pelo seu microfone. É louco, ia ser muito top. Um lugar silencioso eu acho muito muito foda, véi. Nossa, que pista maldita. eu não sei o que é pior, se é a pista ou se é esse maluco aqui que tá invejando o meu carro. te amo, meu anjo. Faz o meu piques pra eu comprar feijão. até que eu consigo passar ele na última curva. Ah, que vagabundo, velho. ele me segurou pra caramba. Eu assisti também, cara, muito louco. Aquela cena do moleque ligando ligando o brinquedinho dele lá. Aquela cena é da hora, tá? O que tá faltando é... um filme que tá faltando. Outro pênis longo voando aqui, véi. Um filme que tá faltando é Guerra Mundial Z. Tá ligado? Dava pra fazer um... mete um acontecimento com alguém também da região ali, tá ligado? Um spin-off também, um... sei lá, uma outra perspectiva, um... não sei, uma continuação de como o vírus ficou. Tá ligado? Esse filme não vai ter, né, cara? Puta, filme foda, né? E... é igual aquele filme Eu Sou a Lenda também, né? Um monte de filme bom não tem continuação. Aí um monte de filme carniça horrível. Pior que ainda é uma parada que vende muito, véi. Sabia? Aquele invasão zumbi foi campeão de bilheteria. O... Guerra Mundial Z foi estouro também. É que o pessoal acha que o zumbi já foi porque o The Walking Dead tá... The Walking Dead perdeu o hype, mas o The Walking Dead não perdeu o hype por causa do zumbi. Ele perdeu o hype porque o zumbi deixou de ser o principal. Mas se é louco os bombos de zumbi, mano, vira muito, cara. É louco, eu sou viciado em filme de zumbi esses bombos. acho da hora. Não dá pra fazer aqueles filmes de zumbi de baixa renda também, né? Porque tem uns filmes de zumbi de baixa renda que, meu amigo, é triste. O cara pintou o carro igual a melancia? Me recuso a perder a corrida pra um carro de melancia. Puta, perdi a corrida pra um carro de melancia. Perdi, não. Ah, The Walking Dead arrastou muito, cara. Tipo assim, ele arrastou muito. Tá ligado? Começou a inventar muita baboseira pra continuar a série. Tá ligado? Muita baboseira. Aí começou esse bagulho, o cara morre e depois o cara aparece. Parece que tem esferas do dragão agora em todo que é lugar. que é lugar. Ah, do governador, sim. Até o governador foi a melhor, cara. Depois lá... É, então, é porque eu acho que chegou aquele ponto ali, meu nobre, eles ficaram sem ideia do que fazer, tá ligado? Porque o governador, ele era, mano, ele era tipo um boss. Tá ligado? Ele era tipo, pô, governador, esse cara é foda. Aí eles fizeram o quê? tiveram que lançar uma outra pessoa pra aparecer com o governador, tá ligado? Vou achar aqui pra uma aqui, ele tá bugando. Tá ligado? Eles tiveram que lançar, tipo, mano, a gente precisa de, sei lá, outro cara pra fazer o papel de governador. Alguém pra intimidar. Oh, foi mal. É igual, eles lançaram aquela versão de criança lá, de The Walking Dead. Lançaram uma versão de criança lá, que é uns adolescentezinhos, um bagulho mó nada a ver. E teve alguns fracassos, né, rapaziada? Se vocês forem analisar, por exemplo, a Netflix lançou Robert Wesker Soul de América África. Soul de África meme. Tá ligado? Pegaram o cara que fazia propaganda da CIA pra ser o Roberto Wesker. Aí o filme é uma menina muito nada a ver com uns baita uns efeitos especiais horríveis. Tá ligado? O último que eu assisti que foi legalzinho de zumbi e foi asiático. Ainda foi o All of Us, que é aquele que se passa na escola dos otáculos. Ainda é legalzinho, não é ruim, não. É que esses bugs asiáticos têm uma característica muito própria, né? tipo... Mas ele não é ruim, não, o All of Us. Eu sei que quando... Quando... Deleza Fias tava no hype, surgiu rumores, né? Que o... Eu, a sua lenda tava em desenvolvimento, né? Eu não sei até onde isso era verdade, ou se era só migué. Mas teve essa parada aí, não sei se vocês lembram disso. Hora de pular do avião. Mais tarde. Putz. Acho que umas nove e pouquinho. Achei que faltava pouca corrida pra nós zerar. Achei que a gente ia zerar hoje. Acho que vai precisar de mais uma sexta-feira pra zerar esse game aqui, pelo que eu tô vendo. Nossa, eu não vou passar essa corrida, não. Minha pontuação tá horrível. Tá horrível. Vou ter que fazer meu drift de bêbado. Não vai dar pra passar, não. Será que eu consigo meter o louco? Vou tentar. O jogo sabe que eu voltei, cara. Poxa. Nossa, aquele Wesker ali nada a ver, né, cara? O Wesker careca. O cara é que é o de menos, né? Por que eu não posso falar aqui, né? Eu não posso ficar falando, senão pode ser interpretado de maneira errada, né? Ai, ai. Tu ouviu, caverninha? Por volta de umas 9 horas, meu menino. Tá ligado, mano? Alvaro, vai que... Nossa, você fez um negócio todo feio. Vai que entende errado. Botão hoje, nada. Ah, não, velho. Olha esse cara, esse maluco vacilão. Fez perder 20 mil pontos. Como é? Não entendi. Peraí. O que dá pra fazer é a volta. Ah, entendi, entendi. Voltar, né? Pra pegar velocidade. Entendi. E continuar do ponto de parada, né? Fazer o drift do bêbado. Nossa, cara. Será que eu perdi uma pontuação necessária, tá vendo? É, perdi de novo essa corrida aqui. Eu não vou farmar, não. Facilo? Não pode, meu menino. Abre é foda. Não pode, tá ligado? Tá ligado? Eu não vou farmar, não pode, né? É, eu tenho foda. Vou pegar ele, vou dar tanto mundo nele. Ero Ah, não. Ah, não! Ah, não. Ah, dá pra ver. Caramba, velho. Nossa, o que está acontecendo? Meu amigo! Agora vai. Caramba, não estou conseguindo controlar o peso do meu carro, tá ligado? Ele está indo embora. Podia ter um nitro, né? Nossa, eu estou muito ruim no drift, cara. Está feio isso aqui. Está horrível. Tem que estar ultima descida. Porra, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Que porra é essa de personagem, velho? Como é que eu ia buscar aqui uma porra dessa? Tomar no cu? Hã? Não dá não, velho. Bati. Bati ali, velho. Não acredito que eu bati aquele. Bateu? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida se eu farmei ou não. Perdi uma curva dessa. Uma curva dessa aqui dá para somar tanto ponto. E eu perdi. Tchau. 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 Passamos? Passamos. Não é tração dianteira esse? Acho que não. O Eclipse? O Eclipse é tração... É, sei lá. Não, o Eclipse é tração traseira mesmo, pô. Agora eu fiquei na dúvida, eu não sei. Importadores estão procurando o seu próximo cover, procurando para os vencedores. Então, pague-se. Não sei se tem aí, mas... Vem, dá joga, meu... Caraca, da hora que eu ir em primeira pessoa, você consegue ouvir a troca de marcha, tá muito louco, tá ligado? barulho do trocando a caixa caramba, esse jogo vai demorar pra zerar, achei que eu ia zerar ele hoje imersão, imersão nossa, perdi o controle ali, ainda bem que eu consegui virar o carro essa região aqui é foda, em primeira pessoa ele fica da hora, mas ele fica muito no chão devia ter um de dentro da cabine achei que eu tava na posição certa o rim é ter a noção de espaço do meu carro com dos npc é difícil mas é mó brisa correr com a câmera assim, cara baixinha, tá ligado? nossa, perdi a curva tipo, é uma sensação estranha e aí e aí e aí Caraca, mas o barulho Da troca de marcha é muito louco Vai que eu vou passar fechadinho Ah, não consegui Toma, que ruim bonita no banheiro Primeiro pessoas Caraca, eu fico imaginando um cameraman Ele tava colado no capô Com a camerazinha assim, ó, embaixo, no chão, tá ligado? Porque esse primeira pessoa aqui é diferente, pô O negócio fica no chão, tá ligado? Mas é mó sensação da hora, né? Ele dá uma sensação muito louca na corrida Ó a brisa Imagina o pessoal lá no volantinho Marcha manual, pô Aquilo ali é um brinquedo Ali é um brinquedo de água Faz o meu pique Se eu comprar feijão Nossa, olha essa pista É drift essa pista Nossa, 200 pontos nessa Nossa, olha essa pista 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 Vou ter que subir Pra fazer o esquema de pegar velocidade Nossa, NPC, maldito A CIDADE NO BRASIL É o drift do bêbado Nossa, eu perdi muito ponto aqui, tá? Não Tudo isso? Nossa, 30k de ponto, velho Muito ponto pra se jogar fora A CIDADE NO BRASIL 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 tá ótimo, tá bom, farmamos farmou, 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 necessário somente o necessário a música tava certa, essa daí que eu cantei necessário somente, ó, aqui, ó, liberou lá o negócio não tem muita corrida ainda, na moral ah, tá a música é top correndo que eu saio da corrida achando que ainda tô em corrida de drift, tá ligado? ah, taxista, sai daí outro taxista engraçado que a textura dos carros dos NPC é mó mal feito, né? os caras tiveram que otimizar, né? textura toda estranha parece uma caixa de sapato andando pelo mapa ó lá, cheio de polígono vidro é todo marcado parece outra errada vertical 3 5 6 6 6 7 6 8 9 9 10 10 12 O que é isso? Ah, tá em cima? Ah, cadê a pista? Cadê a corrida? Moule, moule, moule. A rapaziada que tá na live aí, obrigado pela presença meus nobres, brigadão que tá lá no YouTube lá, dando aquela moralzinha pra gente farmar nossas horas. Bora, vambora. Nessa época os carros ainda eram feitos de adamântio, pode crer, né? Os carros não amassavam, né? Mas é engraçado que mesmo nos jogos modernos, os carros ainda tem uma destruição bem feia, né? É porque as marcas não gostam de ver os carros destruídos, aí tem uma quantidade que é permitido de destruição no jogo, sabia disso? Esses jogos de corrida aí. Zoado, né? É um dos motivos que a Rockstar não trabalha com marca própria. Marca própria não, né? Com marcas verdadeiras. É muito burocrático. Tipo, você vai colocar o carro no game lá, aí no contrato mostra quanto que o carro pode estar estragado. Aí eu ouço. É, cheio de frescura. Aí lá mostra quanto que o carro pode aparecer. É que eles... Acho que a ideia deles é que eles não querem... Vamos supor, tipo, a Ferrari não quer que você tenha a visão do carro deles destruído. Sei lá, as paradas assim. Diz que você pode ver que mesmo os jogos atuais, os muito loucos, os Forza da vida, a destruição é feiona, tá ligado? Boa noite, mozão. Oi, Lucas. Buenas noches. Aí tem aquela destruiçãozinha bem meia boquinha. Uma vez eu vi uma parada falando que, tipo, assim, a Ferrari, quando eles vendem uma Ferrari, tem um contrato que você tem que assinar de não poder montar adesivo, não poder modificar o carro de tais jeitos. Tem um negócio de cores que são aceitas. Tipo, além de comprar o carro, você tem que seguir toda uma regra como se o carro fosse deles ainda. Já comeu? Comi estrogonuf. Eu não sabia disso aí, meu nobre. Nada a ver, né? E aí, se eu não me engano, eles têm as palhetas de cores dele lá, que é vermelha, amarela, branca e preto, tá ligado? Não pode adesivar, é cheio de frescura. Tem que mandar um contrato ainda. Comi estrogonuf. Tem que mandar um canelão pra comer um bandoleiro. Rapaziada, obrigada aí quem deixou no YouTube aí, meus nobres. Tamo junto, hein? A versão de um bandoleiro é muito ruim, velho. Nossa, Brian. Essa é outra playlist do Velozes que tem aqui. Essa é atualizada. Tá, tem mais duas corridas aqui, ó, nessa região. Depois é só na outra parte do mapa. Tomara que a estrela não libere mais corridas pra cá, tá ligado? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Parece o Sonic Ericsson ali, a marca Sonic Ericsson. Sonic Ericsson. Ericsson, Sony. Bora. Nossa, isso era pra ser um elogio? Caramba. Deixa eu ver se dá pra apagar aqui. Antes que me zoe, hein. Nossa, era pra ser um elogio? Obrigado. Brigade. Os brigade. Eu acho. Na verdade, não, né? Vou botar na perspectiva de primeira. Vou botar na perspectiva de primeira. A pessoa é doideira, ainda mais que a gente vai virar uns lugares aí que não dá nem pra enxergar direito. Gente, não. Olha o que esse cara fez, rapaziada. Não, olha o que esse corredor fez, meu nobre. Ele literalmente jogou o carro dele em cima do meu. Nossa, eu vou ter que me vingar muito. Nossa, eu vou ter que alcançar ele. Nossa, NPC. Nossa, que otário. Bateu. Capotou. Muito burro, mano. Capotou, velho. Faleceu. Eu tô do outro lado da pista ali, ó. Olha o karma. É isso só porque eu ri do cara, mas ele vacilou ali, né? Igual eu. Eu bati igualzinho ele na curva também. Com o karma. Karma de um NPC, velho. Como é possível? Ok, dá pra recuperar. Meu carro é bom aí. Sai, meu nobre. Sai, meu nobre. Da minha frente. Puta, que cara chato, velho. Última volta ali. Última volta não. Última curva ali. Não, quer que eu Native. É isso aí, meu nobre. É isso aí. Tá certo. Ele disse no furão. Passou. Eita, fuu! Mano, eu não tô enxergando a pista por causa da chuva. Tentando me guiar pelo minimapa, mas... Não vou nem pegar aquele atalho, eu não enxergo ele. O cara pegou o atalho, véi. Eu ia pegar meu turbo mesmo torto, porque senão ele ia passar muito agora. Nossa, rapaziada, eu não tô vendo nada na pista, assim mesmo. Tem alguém muito rápido aqui, véi. Espera aí, meu nobre! Fica pra trás, meu nobre! Caramba, quase que esse cara me passa, véi. Uruuru da BL. Vai, Mano, tu não tem pescoço, não? É isso mesmo? Uruuru da BL. BL é no Rio de Janeiro? Espera aí, Mano, BL é um lugar do Rio de Janeiro, não é? Eu tô errado. Sou, Mano, Mano, que tu siga! Seja bem-vindo, Cururu da BL. Obrigado pelo follow, meu nobre. Eu tô vendo que eu vou liberar aquela parte da estrela e ele vai me liberar uma corrida aqui. Mais corridas pra cá, véi. Bom, nada pra modificar os motores. Bom, nada pra modificar os motores. Coruru, eu só lembro do CJ Coruru, meu nobre. Resgata o CJ Coruru, hein, rapaziada, pome. Sou, Mano, 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 que tu siga! X-GPS do nada, né, cara? GPS do Ninja for Speed é tudo errado. Tô morando, Mano, galera, que tu siga! Conheci, já tiro! P Sheik, só tiro! Apaziada, quem vai jogar um CODE mais tarde aí comigo? Caverninha. O que é isso? Avenida Brasil? Tão duro? Mais tarde que horas? Umas nove e meia. Bora? Abri. Esses caras acham que eu sou o Randall, né? Vou botar em primeira pessoa pra dar imersão. Lógico que eu te carrego. Sempre. Diz quando que eu não vou te carregar. Acho que eu não vou te carregar, meu nobre. Algo eu, humilde. Te amo, meu anjo. Faz o meu pique. Se eu comprar feijão. Nossa. Aqui foi de arrebentar agora. O carro voou. Calma. Cheguei. Vai mal. Não vi. Olhei muito rápido. Voltei muito rápido. Primeira pessoa, dá pra ter uma perspectiva boa do mapa, tá ligado? Tá ligado? Dá pra ter uma noção muito boa do caminho. Apesar de ser um... Nossa, olha o taxista. Apesar de ser um primeira pessoa meio esquisito, porque ele é muito no chão. Ó, tem esse aqui também, ó. Mas esse aqui é estranho, ó. Isso aqui parece que a câmera tá dura. Aquele primeiro pessoal ali é estranho. Agora esse aqui é da orinha. Esse aqui é diferente. Aqui não, meu nobre. Tu achou mesmo que tu ia me passar, né? Tem retrovisor aqui, meu parceiro. Aqui. Meu parceiro. Imagina o cara na corrida. O câmera, imagina o câmera. O cara tá no volante, o câmera tá deitado no capô com a câmera embaixo, tá ligado? Ali onde entra o... a parte do arzinho lá do... não é radiador aquilo ali? É radiador aquilo ali? Aquela parte da frente? Fazer uma URL assim, tá? É radiador... não, radiador é outra coisa. Qual que é o problema daquilo ali, rapaziada? É aquela... essa parte daqui da frente aqui, ó. Pera aí. Essa parte telada ali embaixo, ali, ó, onde entra o arzinho. Nossa! Nem vi esse, cara. Epa, abelito! Vai jogar a noite? Podzinho? Mais tarde? Eu e Tutu e eu? Jogo? Um, mas... demorou. Vambora. Esse efeito aqui é bom, pô. Esse efeito aqui é bom. Nós dois andando pra carregar, o quê? Play 2? Não, 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 não Essa curva é treta demais, hein? Esse carrinho da frente aqui tá o gameplay, tá? Esse negócio de ficar tirando da minha câmera pra mostrar cinematográfico aí não dá não, pô. Escuta a marcha trocando. Parece que tem alguém arrancando a porta de um armário na hora que ele passa a marcha. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, alguém capotou ali, hein? Tem que fechar porque tá chovendo. Só tem um problema, na chuva ele parece que desliza bem mais. E aí 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 Fogado, meu nome. Amanhã eu tô folgado, tá ligado? Fogado, meu nome. 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 Me respeita, meu nome. Me respeita. São três corridas aqui. R1 duas vezes? Pra quê? Pra drifitar? O que eu arrumo com R1 duas vezes? Além de bater. Entendi nada. Caraca, meu carro parecia o carro do Miranha. Meu carro parecia o carro do Miranha dando na parede. O carro virou um ninja. É isso, meu nobre. Eu deixei a luz de freio bonita pra vocês poderem ficar olhando. Eu só tô na parte de trás do carro, só. Nossa. Nossa. Nossa, eu preciso ficar esperto com essa região aqui, tá? Porque essa região aqui é cabulosa. Tem umas curvas doidas ali. Mandei o pré-drift. Peraí que eu já vejo essa sua mensagem aí. Preciso ultrapassar ele. Ainda tem mais volta ainda. Bambiou, meu nobre. Foi? Bambiou? Ó a chuva. Fecha o capacete. Suspensão, uma área aí. Ai, que droga, mano. Esse lugarzinho ali é maldito, velho. Que droga, gente? Precisava de um nitro agora, hein? Tá bom, aqui eu me classifico, eu acho. É de não ter a câmera dentro, né? Tá bom, classificamos por ponto. Primeiro, primeiro, segundo. É porque eu acho que dentro ia dar muito trabalho pra fazer as paradas, tá ligado, ô Mano Álvaro? A mãozinha no volante. Acho que os caras não tinham isso ainda. Sem falar que eles iam ter que se preocupar. Deixa eu ver qual que é a brisa desse outro filtro. Ah, isso aqui buga. Entendeu? É igual no GTA V mesmo. No GTA V do Play 3, o volante não mexe. Tipo assim, o volante é estático. A mão faz assim, ó. Mas o volante não sai do lugar. Apertei pro lado. É. Tem nada, o carro é oco. 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 O que é isso? Como que é? Como é que faz mesmo? É R1? Que louco! Mas ele desce, ele não fica assim? Tentei, meu nitro acabou. Eu vou tentar fazer isso na hora da corrida. Ele empina? Ele empina mesmo? Que louco, cara! Pera aí, deixa eu... Nossa, eu preciso fazer isso na corrida. Nossa, mas imagina esse carro empinando, todo rebaixado. Eu vou tentar fazer isso na corrida. Que louco, só falta botar, ó... A regata já tá aqui, ó. Só falta raspar o careca e botar uma... Um crucifixo prata. Já era, Dominique de Tolento. Márcio, faz o meu pique se eu comprar feijão. Dominique de Solerdo. Aí eu vou ter que fazer os carros do Dominique ao invés do Brian. Caramba, agora eu quero sair nitrando desse jeito que eu quero ver. Quero ver, cara. Eu quero ver. Não tem carro velho nesse. Realmente, né? Não tem um... Mustanguin daqueles antigos, né? Um camarim. Salve, Diego. Salve, meu nobre. Boa noite, meu nobre. Salve, Diego. Que passa? Então, vamos lá. Levantou a frente. Mas ele não... O problema é que ele... Ele não acelera, não, meu nobre. Quando ele tá na... Esse aqui não empina... Não, meu nobre. O... Pai, ele tava pensando em zerar com Skyline. O... Pai, ele tava pensando em zerar com Skyline. Nossa, primeira pessoa O som do jogo em primeira pessoa é outra pegada, né? É, então, tem ele E dizem que um dos primeiros carros lá Também é um dos melhores, né? Mas eu vou fazer o skyline azul do Brian Primeira pessoa, achei muito louco Essa primeira pessoa aqui Ele é deveras de uma imersão até Foi mal, eu vim pegar o dinheiro e nem vi esse muro Fui no loot Demorou, Pablito Demorou, pode falar, Pablito Boa noite, meu amigo Boa sexta-feira aí se tu não aparecer Tamo junto, meu nobre Tamo só agora Ai Esperando pra liberar o O carro do Do Brian O último carro, a gente tem três carros do Brian Beijo na bunda, meu nome Eu precisava fazer um comando Pra esquipar a música no Spotify Tá ligado? Com essa música mesmo do Velozes Furiosos aí Eu não lembro dessa música, não Nossa, eu joguei pro lado Meu carro nem se mexeu Ah, entrei errado Ah, entrei errado Ah, não posso errar a entrada da Marginal aqui, rapaziada Senão eu me perco Oh Oh Yeah, yeah Lembrando, meus nobres, estamos on lá no YouTube também Quem puder, puxa uma guiazinha pra gente Dá uma exclamação YouTube aí Puxa uma guiazinha pra gente lá Pra dar aquela moral Disse que eu não peguei o caminho errado, bem Tá certo Direita e esquerda Sai da frente, meu Sai da erro ou da presa? Oh, não Deixa eu tirar minhas fotos tudo de qualquer jeito aqui Bora fazer mais um RL RL Esse negócio da suspensão só dá pra fazer paradão, né? Deberia dar pra mexer enquanto ele tá em movimento, ia ser muito louco. Engraçado, o som do carro, quando ele sai pra terceira pessoa, ele fica até meio sem graça, né? Vamos! Yeah, yeah! Tu tem certeza que eu consigo sair no grau com esse carro? Na arrancada? Vou fazer o que tu falou, meu nobre. Analógico pra trás, né? Analógico pra trás, né? Tenta fazer aí. É o analógico pra trás, pra levantar? Eu não lembro. A frente? Vamos ver. Ele não mexe. Ele não mexe, ele não mexe. Vou fazer essa corrida em primeira pessoa, hein? Calma. Deu ruim. Deu ruim. Tô sem capacete. Apertei, apertei o R1. Aí, agora foi. Mas ele não chama no grau, não. Ele gasta nitro, viu? Nossa, essa corrida... Essa corrida em primeira pessoa não dá, não, rapaziada. Muito apertada. Isso é estranho fazer isso aqui em primeira pessoa. E aí, agora foi. E aí, agora foi. Deixa eu ganhar essa daqui em primeiro Skyline vai Vai pegar o Skyline ainda Caraca, olha esse cara do Mustang, que sujo Vamos ser sujo então Droga Vamos falar a verdade Que em primeira pessoa parece que eu tô correndo até melhor Papo 10 Tá ligado? A percepção da pista é muito melhor Ah velho, olha esse vermelhinho Que otário, velho A percepção de pista fica muito melhor Tá ligado? Não! Cê é louco, o som desse carro trocando marcha é, mano, é maravilhoso Droga Olha essa curva, cara Raspando no muro, basicamente Cê é louco, a perspectiva na primeira pessoa é muito top de correr, velho Cê fala que parece que dá uma adrenalina, tá ligado? Hum, agora eu marotei, tá? Eu usei a curva mesmo pra fazer a curva com velocidade, mano A distância tava boa Mesmo se desse merda, ainda tava seguro, tá ligado? Falei, mano, vou fazer a curva usando o negócio aqui Ó os cara da frente ali tão rápido, viu? Isso é louco, controle em primeira pessoa é muito louco, rapaziada Faz a curva aqui, ó Vários tapas no quadrado, vários tapas no R1, vários tapas no L1 pra soltar turbo O bagulho é muito louco Nossa, perdi muita curva agora A curva aqui, essa curva aqui, ela é fechada Fechada não, né? Na verdade, ela é... É, ela é fechada se você ficar acelerando que nem maluco igual eu fico, né? Você vai parar longe Se tentar passar acelerando muito Puts, eu odeio essa pista, velho Por causa disso aqui, ó Eu odeio essa curva Essa curvinha aí é um saco Vou fazer a curva no seu carro Ah, droga Fiz a curva muito antecipada agora Tá louco, olha essa curva Salve aí, God Boa noite, meu nobre Tá de boa, meu nobre Agora é aquela parte, tá? Fiz uma boa curva até, eu acho, hein? Dá pra se dizer que eu fiz uma boa curva ali Só de boa, meu mi O perigo ali são as zebras Você passa muito rápido Ele bate nas zebras e o carro levanta Nossa, perdi Perdi o controle, perdi o controle Não, 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 não Bate na minha traseira Não, infeliz Dormou um porradão ali, velho Eu odeio essa curva, velho Eu não fiz ela bem, tá? Tá bom, tá bom Passou no finalzinho esse vagabundo Mas tá bom Eu ganhei as duas primeiras Eu ganhei as duas primeiras Então, possivelmente, eu fico em primeiro nessa Primeirão Respeita, meu parceiro Respeita, meu parceiro Somos ruim A diversão da noite Estamos bem, meu nobre Naquele pique Dando uma gastada aqui Tô de boa Caramba, cara Fala aí, Rafão Primeira pessoa não tá melhor Será que eu tô tentando Eu queria achar um negócio aqui, rapaziada Deixa eu ver Deixa eu ver Uma parada Queria achar um negócio aqui Pra dar uma gastada Tem que ser PNG Cadê? Vamos parada Caraca, acho que esse aqui Ia ficar da hora, hein Pera aí Sovar a imagem como Área de trabalho Eu vou tentar fazer um negócio aí Só pra zoar Acho que esse é o melhor que tem Só de buenas Tranquilão, meu nobre Deixa eu ver se vai dar certo Pera aí Para a imagem Área de trabalho Teria que ficar do outro lado ali, né Uma perspectiva diferente Calma aí Vou botar aqui, ó É que aqui fica o velocímetro, né Vou botar aqui, ó Onde tá o mapa, ó Só pra ver como é que vai ficar Calma aí É conversível Cadê? Deixa eu tirar o negócio aqui É conversível Calma aí Eu vou achar Eu vou achar um tamanho bom aqui Calma Vou achar um tamanho bom aqui Pra gameplay Ficar naquele É que ele vai pegar muito a tela Tá ligado? Vai dar, pô Teria que ser o mais aberto Tá ligado? Teria que ser o mais aberto Pra fazer a ideia Que eu queria aqui Só pra dar uma gastada mesmo Ou teria que ser um conversível Tá ligado? Teria que ser um conversível, cara Só que eu não achei Eu não achei conversível No Google Com o cabeção Que isso, meu parceiro Que isso Que violência Que ofensivo Que cara bravo Que cara grosso Que cara curto Mas ia ficar da hora, pô Tinha que achar um bem feitinho Tá ligado? Ó, liberou, mano Caramba, cara Não para de liberar corrida Eu não vou zerar esse jogo nunca Ô, Rafaão Isso tá certo Não é possível, cara Tá liberando muita corrida Não é possível Que eu tenho que fazer todas Marcão, tinha que achar um Conversível Tá ligado Tem uma aqui, ó Entra! Maluco, respeita Olha essa corrida Tá maluco O que eu fiz com aquele cara? Vamos jogar um CODzinho hoje Tu vai jogar? Vai jogar com nós? Ah, entendi Tem que fazer o jump Pra na hora do jump Pra na hora do jump Você fica... Ó, mas te perguntar, meu nobre Tá certo esse tanto de corrida Que tá aparecendo mesmo, cara? Tem que fazer todas Isso tá certo Isso não acaba? Caramba, eu não achei nem um carrinho da hora Pra fazer o que eu queria Ah, poxa Muita corrida Ah, poxa, muita corrida, velho Deixa eu já fazer essas duas Que tão aqui Que essas daqui Entre aspas São mais fáceis, né? Apaziada, lembrando Estamos on lá no YouTube também Quem puder cola lá Pra dar aquela moral Deixa na moitinha lá Pra ajudar a farmar As 4K lá Já vou lá dar uma olhada Mas acho que não liberou não Não apareceu nada pra mim Não vi esse bagulho Laquinha não deu pra ver Vou fazer essa corrida Em primeira pessoa Pra ver como que é É estranho A noção de primeira pessoa Nesse tipo de corrida É menor, tá ligado? A perspectiva é esquisita Acho que é por causa dos obstáculos Não sei Ou é pela falta de controle do carro Pessoal, escolhe a... Os caras estão indo embora, hein? Os caras estão com os carros rápido, hein? Eu tô fazendo a saída meio errada Vou corrigir a minha saída Eu tô fazendo a minha saída meio errada Vou ver se eu fizer isso Eu tô fazendo a minha saída meio errada Já foi. Tem que mandar a fechadinha, né? Tem que fechar os caras, poucas ideias. O cara só querendo passagem. O melhor foi aquele dia, né, cara? Naquela corrida com aquele carro lá, cansado. Só ganhei a corrida porque o cara me rebocou até a linha de chegada. O Civicão, coitado. Civicão cansado, correndo contra uns carros malbão. Civicão falou, bora, meu nobre. É correr ou morrer. Ó, liberou um lá. Ah, vou tentar fazer o que você falou. Mas ele... Mas ele não pula. É engraçado, ele não sai. Tipo assim, se eu seguro o X e acelero, ele não arranca. Será que dá pra fazer com esse carro, meu nome? Vem a traseira... Vem a traseira levantada, eu acho, né? Clica rápido aí, ó. Vem a traseira levantada. Sobe e acelera, tipo isso? Nossa, eu não vi. Nossa, até ela embaçou, eu não vi. Foi mal, tava em cima quando eu reparei naquilo ali. E aí, ó. Meu nobre! Respeita! Olha, me rodaram no final ainda. Caramba, na moral, essa eu segurei com a vida, tá? Nossa, eu fiz até careta pra segurar. Fiz até careta pra segurar o cara. Eu achei que eu tava correndo na vida real agora. Agora foi imersivo, tá? Nossa, essa daqui foi louca. Então, acho que vai depender da saída também, né? Da potência de saída do carro, né? Ah, deve ser por isso, então. Essa aqui é tração dianteira mesmo? Não tenho certeza. Caramba, essa daqui eu segurei o cara com a vida. Nossa! É o pezinho. Foi isso, hein? As paradas é muito única, né? Tem umas paradas que tu acha que é só tu que faz. Agora eu tô com dinheiro, hein? Eu vou fazer uma corrida RL. O RL depois de ver a loja. Cadê? É aqui? Eu não lembro. Marquei a mais longe. Não, mas... Se eu fizer ela agora, eu não sei se eu vou ter liberado já o carro do Brian, entendeu? Quero ver se eu já liberei o carro dele, o Skyline, que aí eu corro com ele. Senhora. Carro fincou no negócio. Entendeu? Eu quero ver, né? Se a gente liberou ele, a gente já pega, já tuna, já corre com ele. Paro? Credo. Eu quero outro. Liberamos nada, viu? Esperamos nada. Não, não. Eu não posso... Está... Vamos fazer aquela URL lá. Se você viu, eu te amo, eu sei que você tem que ir. Poxa, achei que tinha uma saída ali. Estou louco. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi nessa curva que eu perdi aquela hora, viu? Tô sentindo... Ei, ei. Foi nessa corrida aqui. Eu não tava batendo nas outras, não. Pô, esse aqui tá deslizando o chão. É granizo. É o granizo. Ah, esse vermelho só me atrapalha, hein, cara? Criar turbo agora, hein? Nossa, eu ia sair rebentando com o turbo aqui agora. Foi mal. Faltou emoção aqui, peraí. Faltou emoção aqui. Faltou emoção aqui. Faltou emoção aqui. Ó, os caras ficam batendo em mim assim, não dá não, meu nobre. Na moral, sem zoeira. O outro ficou parado lá, estacionado lá atrás, ó. Os caras tem que correr na moral, tá ligado? Salve, Marcelinho! Nossa, essa curva aqui tá me... Mano, essa curva aqui tá me ceifando, véi. Tenta rodar o Civic. Boa noite, Marcelinho! Boa noite, Marcelinho! Boa noite, Marcelinho! Bate na massa. Nossa, essa curva tá me prejudicando, cara. Essa curva tá me quebrando, véi. Nossa, descontrolei, descontrolei. O carro dos caras tá rápido demais, véi. Vamos ver se a terceira pessoa... Porque o que tá me pegando é aquela curva, véi. Vamos ver se a terceira pessoa eu consigo... Passar aquela curva mais suave. É que, mano, a perspectiva da primeira pessoa é muito boa, cara. Aqui eu já fiquei pra trás, já, ó. Se ela costuma correr na primeira pessoa, eu ouço. Nossa, esse vermelho só vem pra ficar parado na minha frente, né? Que? 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 Tô precisando, mano Tô precisando reduzir mais As curvas, tá ligado? E driftar um pouco mais Se fosse capacete, tinha morrido Tá ligado, né? Tem que botar um bagulho de pescoço também Pô, uma cervical Tentei rodar ele e não consegui, cara Que carro é esse que tá na frente, véi? Não é um gol, não, né? Então... Sei lá, não dá pra ver o carro Credo, é um gol Sai do meu caminho! Nossa, esse cara agora me atrapalhou, hein? Esse civicão tá muito rápido, rapaziada Amigo, o que é isso? Nossa, que ódio, cara Vocês entendem aqui, hein? Ai, que ódio Que ódio, que ódio, cara Você entendeu o que eu quis fazer aqui, né? Os dois iam me arrastar até a linha de chegada Mas novamente a linha de chegada Tava nos meus cálculos errados Tá ligado? Entendeu qual que era a ideia aqui? Tava nos meus cálculos errados O duro Caramba, o carro dele tá muito rápido, véi Nem quando eu solto o nitro eu consigo chegar perto dele Fiz merda, fiz merda duas vezes O cara bate de todo jeito Como é? Como é? É que você sai da primeira pra terceira Tem que pegar Tem que dar uma acostumadinha Olha o golzinho na frente Essa curva da linha de chegada É muito ruim Curvinha perigosa ali Ah, mano, que ódio Me driftar pra pegar a curva certinha Me lasquei Bati bem na quiminha Nossa Foi mal Tava olhando pro lado e não vi a pista acabar É o civicão, né Civicão aqui tá o crime O bichinho tá Chinelando lá na frente Nossa, perdi muito tempo ali Perdi tempo que eu nem tenho pra perder Como não, cara? Tá muito rápido, velho Eu tô perdendo o feeling aqui, ó Tá ligado? Ó, é aqui que eu tô fazendo merda Eu vou botar a next Vamos ver o que dá São duas corridas Nem me liguei que eram duas Tchau, tchau 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 Mano, vou correr essa daqui bem agora. Essa curva me mata, velho. Driftei muito. Driftei em excesso ali. Não consigo fazer essa curva direito, cara. Ah, droga. Perdi a porra da curva, velho. Ódio. E o carro dele não tá difícil de buscar o carro dele, viu? E o carro da curva que ele também não Borreira, né? Filha da mãe, deu uma batidão agora. 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 Opa, pegue seu dinheiro e saiba daqui. Vamos ver se a gente liberou o nosso Skyline. Libera, rapaziada. Não libera, rapaziada. Cadê o Skyline? Poxa. Libera. Engraçado, não tem um Corvette nesse jogo, né? Liberou sim, volta. Poxa, eu não vi. Eu botei o último carro, era o Subaru. O último era o Subaru, pô. Essa música é muito louca. Where we're going, I'm going to go. Ah, não tem? Passei? Passei? O que é o nome dele aqui? Perto do RX. Ó, o Eclipse. O Nissan. O que é esse aqui? Mustang, Nissan Skyline. Droga, é o Brian. Droga, é o Ebrahim. Bora lançar? O Ebrahim do Brian? Carro do Ebrahim? Vamos ver como que ele é. Carro do E 괜찮아. Carro do Eclipse. Oh, é o West Framed. É muito levar o levar o car Yamahauna. Não eraซengo. Deixa eu ver como se está aí. Pesado, tá? Vambora! 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 Veja, piscas, espólias, escobertas, você quer dizer isso... O barco de barco vai fazer que sua moto estivesse por esses caras. Tem que pegar as peças lá de baixo Pior que a frente dele do Brian é esse aqui Só que tem diferença de status ali Esse é o dobro E eu preciso das estrelas, tá ligado? Eu vou ter que botar essa frente nele Infelizmente não vai dar pra deixar do jeito que a gente quer Porque o jogo obriga a gente a usar as peças caras A traseira basicamente seria essa também Suave Dá uma olhada até onde pode ir A traseira dele é alta, tá? A traseira do Brian é tipo essa aqui, rapaziada É uma traseira bem alta Uma lateral que vai acompanhar a traseira, né? Deixa eu ver Isso aqui é um quadradão Lembrando que eu tenho que ir lá pra baixo Que eu preciso pegar os que upam o carro O dele é parecido com essa Só que é quadrada Tipo essa aqui, ó Só que com uma linha só, tá ligado? Essa é bem parecida Deixa eu ver se as de baixo upam mais, né? Porque se upar mais eu tenho que botar as de baixo Não Upa igual A frente não tem nada de mistério na frente A frente é lisa Porém eu não posso botar uma frente lisa, né? Porque eu tenho que upar o carro Vou botar uma frente mais discreta A parte de cima também não tem nada Mas infelizmente eu vou ter que botar alguma coisa Isso aqui é o mais discreto Para o padrão Para o padrão Esse aqui, ó Padrão O parão dele é bem padrãozinho A traseira também é bem padrão A traseira vai ter que ser original Não vou poder upar isso aqui, ó Senão vai perder toda a característica do carro Possível que não tem uma que mantenha a característica dele Meu amigo Esse cara destruiu as opções de lanterna aqui Que tem essa aqui, ó Mas essa aqui é feia pra caramba Nossa, isso aqui nem se fala Tem que deixar a original, rapaziada A original é a única que parece com a dele Nossa, destruir a opção do carro ali Na moral Retrovisor é suave até Vou botar isso aqui A traseira É um grandão de um só Credo Isso aqui lembra dele Fibra de carbono Fibra de carbono upa, né, cara? Isso que é triste, né? Tipo assim A fibra de carbono upa os bagulhos Só que Você não quer botar a fibra de carbono Porque você não quer perder a característica Eu vou deixar ele assim por enquanto Pra não perder a característica dele Quando o jogo pedir pra eu upar mesmo Aí eu Aí eu me preocupo com isso Tá ligado? Porque agora eu não Eu não vou precisar Então agora eu vou focar em deixar ele Parecido com o do mano Ebraim E aí, rapaziada do COD Nada ainda Agora vem a parte principal Que é a pintura Pintura em neon O neon dele é azul Padrão Detalhe azul Encromado Tem que upar motor Essas coisas, né? Já vai falar Nossa, o carro tá lento O carro tá lento O carro tá lento O ruim é que Está escrito no seu contrato O bom O que é que Você vai ter pagado Só vai construir um carro de 10 de março Você vai ter o cobre de DVD E o dinheiro Já é reclamar Que o carro tá lento Agora que eu lembrei Eu só mexi na aparência Até agora Tá, agora vem a parte principal Meus nobres Quem quiser Quem quiser pode palpitar aí Rapaziada Pode dar ideia aí Eu acho que o dele é esse aqui, né? O mais cromadinho Esse aqui, ó Mais puxado pro azul, né? Agora é achar A pintura dele, tá? Vou fazer igual do Brian Com azul Agora eu só preciso achar Os negócios dele, né? Porque a Precisa achar o dele aqui agora, né? Esses aqui é tudo mexido Não tem listra aqui? Ah, esses aqui, ó É tipo esse aqui Deixa eu ver Esse aqui é um Só que eu precisava de um maior Tipo esse aqui, ó Esse aqui é aparecendo Do lado da bandeira Voltei Bora, vai ter o código ou não vai? Do lado da bandeira Esse aqui Acho que aquele lá Tava mais Deixa eu ver Do lado da bandeira Tem esse aqui também E tem esse Que ele falou Ah, esse aqui Tem umas paradas Parecidas mesmo Só que aqui, ó Esse aqui Esse aqui tá combinante, ó Esse aqui, ó Salve, CBL Esse aqui tá combinante, meu nobre Principalmente esse aqui, ó Tá com um azul aqui, ó Lá pra baixo vai ter mais Quer ver? Lá pra baixo fica os maiores Mano, CBL Boa noite, meu nobre Que finzeira Obrigado a presença, viu? Vou dar uma olhada nesse aqui Só preciso agora achar o azul É um azul escuro Na verdade ele tem Três tons de azuis Azuis Azul O problema é agora Achar qual é azul Que vai combinar, né? Tem esse azul Tem esse Mas tá ficando um azul Meio claro Tá esse azul aqui, ó Fazer igual É o original Botar Os tons de azul E aí se eu conseguir botar mais um Pra complementar ele Focado na parte de baixo Agora Precisava de um focado Na parte de baixo Fazer igual Lembrando Estamos on no YouTube Também Deu uma exclamação YouTube Quem puder Deixar na moitinha lá É que a cor é prata Tá ligado? Da prévia Cara Esse aqui é o mais parecido Esse aqui, ó Que eu coloquei agora Sem meme Olha esse aqui Esse aqui é igualzinho Rapaziada Esse aqui tá por cima Essa parte da pintura É muito chata, velho Ué Era pra remover, né? Era pra colocar não Pera Ué Remover Remover Aquela ali Parecia mais Essa aqui, ó Essa aqui, ó Isso aqui parece muito, tá? Te amo, meu anjo Faz o meu pique Se eu comprar feijão Ele tem dois tons Igual no negócio lá É um azul forte Só que a segunda cor Não tá ficando boa, não Sei lá É um azul diferente Isso aqui Não tá ficando boa, não tá ficando boa Sei lá, tá esquisito. Tinha visto um ali embaixo que a gente acabou de passar. Isso aqui dá pra botar também. Eu acho que eu tô misturando esses azuis. Sei lá, esse tom de azul tá estranho pra mim. Não sei explicar, ele tá esquisito. Vamos ver como é que ele vai ficar no final das contas. Vamos ver como é que ele vai ficar no fim. Eu tô achando esse azul meio estranho, tá ligado? Não tem um azul mesmo que eu tô procurando aqui. Esse aqui talvez... Vou ter que improvisar ali embaixo. Na parte de baixo eu vou ter que improvisar, rapaziada. A parte de baixo aqui não tá tendo. Vou improvisar com esse aqui, ó. Oh, não. Yeah, yeah. Parece que tem um azul diferente Esse eu vou botar diferente pra dar uma Só que tem um problema aqui Não tem risco no meio? No carro? O do Brian tem Tipo, a parte frontal dele aqui Aqui, ó Cara, isso aqui não desbloqueia nunca? Isso aqui, ó Precisava desbloquear isso aqui, ó Quando as partes principais do carro eu não vou ter Ó, liga Vocês darem uma olhada, peraí Tem que mudar a cor do aerofólio Que é azul Mas não tem como deixar a pintura dele perfeita Ainda mais com essa parte ali Do meio que não tem Mas sem meta na tela A meta, pô A meta Mano, os bits aí Na moral, tá escasso Botar uns patrocínios ali, ó Mas não dá pra botar da cor que eu quero, véi E nem no lugar, né? Vamos deixar ele assim, né? Por enquanto É o que tem É, só com... É, então Torbite Vai tomar sua gu Vai tomar sua gu Manda os bits aí, né, mano? Vamos lá botar o aerofólio Mano, sales Mano, sales Mano, sales Hey, you Hey, you, man E aí, codizada? Foi motor, vou pôr, vou pôr Motor e neon Bora, codizada? Já tô entrando, já, viu? Dez minutinhos Botar motor Esse carro sem motor Ele é estranho Sem motor Ele não anda Tudo... Fala os preços Fala os preços Fala os preços Fala os preços Pombinha Fala os preços Tá barato, Pombinha Fala os preços Dá os preços Me manda uma tabela De preço No WhatsApp Onde é que eu faço isso? Eu não sei Onde é que eu faço isso? Dinâmetro Ah, mas aonde Que eu mexo nisso? Toda o turbo Dino Pode pôr Pode pôr Upgrade Upgrade The brains Of your ride By swapping out The stock computer With a super chip Now transmission Is where you lose Most of your power So any upgrade Will help you get More ponies To the blacktop Tighten your ride And get rid Of that stock Suspension For firm hold And grip Seus trumes Nunca me escutam Manda Manda lá Manda lá Manda lá pra mim Manda Manda Sem meme Joga nos meus peitos Nitróxido nitroso Ah, esse aqui Esse aqui Eu não preciso Comprar todos, né? Bom, demorou Eu vou comprar Do mesmo jeito Precisa? Caramba, olha o status Do carro pra onde foi Por causa da Twitch Que tá travando Para de ser safada Põe seu carro Em uma dieta Muita peso Significa mais velocidade É simples Como isso Põe um pouco Extra de energia Por instalar Um turbo Kit É aqui? É durante a corrida Que eu mexo? Não sabia Que isso aqui Pra mim Isso aqui Era só pra testar O carro Ah, aqui é o estilo Do carro Qual que eu boto? Eu não mexi Em nenhum Dos meus carros Eu me mexi Nisso aqui, ó Esse Isso aqui É só pra saber O negócio dele Não entendi Tuno Eu preciso mexer Nesse bagulho aqui Pode ser mexer Nisso aqui Não, meu nobre Taca tudo No máximo Só vou mandar no máximo Só vou é mecânica Taca tudo Taca tudo no máximo Os dois primeiros Os dois primeiros Eu deixo no mínimo Assim Reset Ah, tá Entendi 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 Tá Deixando um padrão No caso, né Ok O restante É tudo máximo Yo, escuta aqui O seu controle de controle eletrônico Regulações de mistura e combustível Para o seu timing Remapando o ECU Dê-te a capacidade Deixar o poder de motor Em cada RPM E você pode Deixar o poder de motor Deixar o poder de motor É isso Velocidade de arrancada Assim É no turbo É no turbo Turbo Slam mais o ar Em seu motor Mais o ar É mais o poder Então Fique louco E ajuste o poder Em cada RPM Eu te disse Isso está ficando grande Yo Tá Aqui está no máximo Já Ok Nitrox Nitrox Nós vamos B.I.G. Big Esse aqui Botulado Nitrox Gás 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 É isso Ok O problema é que A velocidade máxima dele Talvez eu nem use o tempo todo Né Não sei O problema dele é as curvas Que ele é mais duro Do que os outros Sei lá Eu só vou saber dele mesmo Na hora que eu estiver correndo Com alguém Vou ter que pegar o time dele Voltar Fala aí Essa parte é muito técnica Ah tá Ah, entendi Ah, entendi Você diz naquele de trocar marcha, né? Você diz naquele de trocar marcha, né? Não, é só que ele veio para a mesma pista É para ir naquele de trocar marcha que você está falando, não é? Não é isso? Vamos ver qual vai ser o feeling dele Comparado aos outros Ué, aqui não aparece Aqui, ó We go Eu nem vi qual velocidade que ele bateu 240 Sem turbo Bom Eu vou saber se ele está bom em uma corrida Deixa eu ir para uma corrida Espera E já mexemos tudo Que tinha para mexer já, né? Vamos saber se ele está bom na hora da corrida Pô Aqui fora Aqui eu já consegui ter a noção melhor dele, tá? Aqui eu já consegui ter a noção bem melhor Ele está bem rápido, viu? Aqui deu para ter uma noção boa dele No circuito, às vezes dá a impressão que ele está devagar Me ama, meu anjo Faz o meu pique Se eu comprar feijão Eu vou tunar pouco ele Por enquanto We go E aí Tchau, tchau. 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 Eu vou ter que usar muito mais o R1 nele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Ele parece que ele comprime o turbo dele É como se o turbo desse carro rendesse muito mais Que o turbo dos outros, tá ligado? É como se a saída dele, tipo, sei lá Segurasse mais, tá ligado? Se eu fizesse mais pressão Doideira Ah, é uma das entradas ali, agora eu entendi Nossa, que atalha estranha Que acidente, hein? Nossa, vacilei nessa curva, tá? Vacilei muito nessa curva Demais Calculei o peso do meu carro errado ali Achando que eu ia conseguir Fazer com que o O peso dele fizesse com que ele Driftasse mais de lado ali Atalho foi notas tontes pra mim Me lasquei Me lasquei Precidava do meu turbo agora Tivesse turbo agora Não gostei dessa pista, não Eu vou correr em outra Não, não, não é pra restar que dá, não Vou ver aqui Ai, ai O Gui tá jogando Mas ele vai jogar Mas ele tá jogando Com os amigos dele Ou ele vai jogar com a gente? Qual é a Taíde? Nossa, aquela O atalho Eu peguei um atalho ali Que me jogou Num lugar de merda Tá vendo a Taíde? Estamos bom, meu nobre Naquele pique Tomando o Salles Eu vi COD Exatamente Bora Eu vou fazer só mais uma corridinha aqui E a gente vai pro COD Demorou? Onde é que fica essa corrida, velho? Não tô entendendo nada dessa corrida Não tô entendendo nada dessa corrida Vem com nós É, bota o perfil off lá Vamos botar ele pra mamar lá na... Se eu encontrar ele no mapa lá, hein? Mano, pegamos a mesma pista de merda, né? Uma pista que não tem uma reta digna Ah, pelo menos é... Uma pista única Bora, meu nobre Porra, meu nobre Isso aqui é o quê? Você puxa o freio de mão Estaciona logo, porra Não? 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 O maluco tava quase parado, né? Quase que ele estacionou. O adipista é essa de maluco, cara? Parece que eu tô jogando GTA. Nossa, as corridas nessa região aqui é doideira, né? Cheio de atalho, cheio de... De bagulho doido. Caralho! Caralho! Tudo estranho, né? Vou rodar esse palhaço. Perdi velocidade. É isso. Bora, codizada? Próxima sexta a gente continua. Esse jogo, mano, é muito grande, cara. Eu jurava que esse jogo aqui, pô, ia ser, sei lá, 20 horinhas de campanha. Quais, amigo? Quais, amigo? Ele é grande, Rafaão. Lá é ele. Quero de mandar um negócio aqui, até agora nada. Deixa eu... Dá aquele save, né? É isso. Tá aqui. Ligar, né? Consolo. Lembrando, rapaziada, a live tá no YouTube também. Quem quiser aparecer lá, tá ligado, né? Let's go! Vamos mudar o game aqui. Tá safe. Barulho estranho, né? Que fez. Pra esse pessoal, pra essas meninas. Tá aqui. Bom, o Discord tá abrindo. Mas o Discord já tá infestado. De conta fake, né? Que amo, meu anjo. Faz o meu Pix pra eu comprar feijão. Salve, beleza? Oi, meu mim. Boa noite. Boa noite. Tira, tchau. Tô no lobby. Tô no lobby. Tô no lobby. Tô me enroque. Tô, deixa eu ver se consigo entrar aí. Só abenha-se. Peraí. Rapaziada, brigadão aí quem tá no YouTube aí, meus nobres. Obrigado mesmo, viu? Só vou virar um pouco esse ventilador. Tá, e fui. Tá, e aí, tá vindo aí, né? Tá, e aí, tá vindo. Mas quer dizer que o Gui tá jogando. Ah, ele disse que tava em squad. Ele tava em squad fechado. Ele falou lá no grupo. Salve, Lolo. Tamo junto, Lolo. E o Rebê disse que se conseguir o negócio que eu te falei, ele veio. É isso. Esse cara é safo. Tá certo. Tá, deixa eu mexer aqui na minha arma. Trocar. Você sabia que tá tendo multiplayer grátis? Não, nem. Não tinha chegado, não, pra ser sincero. Peça de tamborzão. Forte Bruin, né? A boca não tem o que usam. Qual que usam a boca na Han 7 mesmo? Na Han 7? É? Na boquinha? Na boquinha? Quem sabe o que bota na boquinha da Han 7 aí? Se bobear, nem devo ter liberado. Han 7. A Han 7 tá na Freio Casos. Freio Casos? É. Freio, 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 Freio. Quebra-chama, silenciador. Freio Casos. Eu não tenho. Eu concluí dois desafios diários pra liberar. Sim. Deixa eu ver o que eu posso botar aqui. Controle de recuo vertical. Sei que é a boca da... Da HRM9? HRM9 seria... Curto alcance. Seria... A gente tá atrasado em relação ao YouTube. O YouTube tá com menos delays. Bom, aqui tá safe. Cadê o... Cadê o Ataíde? Cadê o Ataíde? Convidei o Ataíde. Convidei o Ataíde. Bora, Ataíde. Ah... Não liberei ainda a subzinha, não. Bora. Bora. Pode puxar. Pode carregar nós. Ixi, ele caiu, eu acho. Ixi, velho. Será que vai dizer que ele tem que baixar? Sei. Ele não atualizou, não? Atualizou. Ué. Vai dizer que ele tá em outra sessão. Safado, se junta aí. Agora tá aí wild. Deixa eu falar com ele aqui. Eu preciso mudar meu golpe finalizador. Nós podemos vencer as forças do mal. Era um golpe finalizador, mas da hora. A pena que não dá pra ver as finalizações, né? Antes de equipar, né? A Nanda tava assistindo você, ela marcou lá, né? Ela disse que era pra eu jogar, que eu que ia carregar. Eu falei que eu que era carregado. Ah, tá. No... No... No Instagram. Sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Do cassino, né? Não. Vamos confiar. O Nanda. Ela fazia live aqui também. Ah, tá. Acho que eu sei quem é. Ela jogou uma vez no cassino. Acho que ela joga uns cassinos da vida, hein? Tô tentando me juntar. Agora foi. Só puxar. Boa, Thaíde. Você tá com alguma coisinha. Entra de novo. Ele tá no Wi-Fi, o Play? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Ele tá caindo sozinho. Tenta puxar pra ver se ele vai. Oh, caiu de novo. Fala pra ele fechar e abrir o jogo. Beleza. Eu vou fazer o mesmo também. Preciso ver como é que eu equipe aquilo ali. Queria que eu já volto. Então, isso é tudo? É isso, me responde. Porque tu tá indo até mais tarde hoje. Tá de folga amanhã? Tô de folga amanhã. Vai. É isso. Tô de folga amanhã, meu nobre. Tá ligado? Então o bebê conseguiu. Conseguiu. Você já fez teleconsulta? Não. Tem uns aplicativos que o pessoal usa lá que dá certo. Pois eu quero saber mais sobre. Beleza. Espera aí que eu já volto. Vou ver o Ataíde ali. O meu loucão vai fazer o que ele faz todos os dias. Vários nada. É, exatamente. Todo dia eu não faço nada. Acordo e eu fico... Moscando. Tá ligado? Entra aí, Mano Salles. Volta a tua agora. Ataíde deixou o seu time. Oxe. Faz um teste de internet aí, qualquer coisa. Manda ele fechar o jogo e ver se tem atualização pendente lá. Aplicativo de quê? Consulta médica. E nada mais que importa. Passei. Eu tô sempre de olho. Fiz o teste de velocidade. É possível o PS4 atingir 200 metros? Mas... Eu acho que é, hein? Apareceu ali 200 metros? Eu não entendi nada. Deixa eu ver aqui. Coitado. Ele tá todo prejudicado aí. Eu não entendi nada. Vou fechar o meu e abrir de novo, tá? Vida. Tá batendo sim, Mano. Então, isso é tudo? Alastro me dando zoom na bunda do cara. Pode não? O que ele tá fazendo esse barulho? Não era o que ele tá fazendo esse barulho. O que ele tá fazendo? Claro. Tá ditê... Tá ditê... Tá ditê... Tá ditê... O bebê falou que ele só vai testar o controle Pra ver se vai funcionar Esse filtro aqui é bom Esse filtro aqui ele é perfeito Mas eu não gosto desse jogo Ok, que jogo é aquele ali? O do dragão? O do bebê vai entrar Se o do Ateid não for, ela entra Membros do seu time não possuem DLC necessárias Oxe Quem é que tá no meu grupo aqui que não tem DLC necessária? É o Ateid mesmo, ele tem que fechar o jogo dele Ele já fechou e abriu o jogo? Ele vai ter que procurar se tem atualização O dele não tá atualizado Ó, eu tento puxar, ó Agora Vamos ver Ó lá, é isso mesmo O meu do seu time não possui a DLC necessária Necessária está lá Ó, agora ele quitou, né? Vamos ver É ele mesmo Ele tem que fechar o jogo dele Ele vai lá no game lá, ó Ele vai dar um opções Procurar por atualização E é isso Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é seu Pra você que comprou o meu e o seu Quando posso jogar Filha da puta Que zica, hein? Que zica, hein, meu nobre? Puxa, meu nobre De jeito nenhum Aí, Nandinha Tem vaga aí, Nandinha Caramba Que merda, hein? Bom, vou puxar uma duplinha aqui Até o Ataí de atualizar o dele Nandinha Abre o seu jogo Verifica se tem atualização Dá uma exclamação ID Dá uma exclamação ID E me adiciona O aplicativo está na versão mais recente Apareceu isso Ele fechou o jogo Já abriu o jogo Mano Lembra que estava dando esse erro Com quem estava com multiplayer Alguma parada assim? Lembra disso? Eu acho que foi Baixou o multiplayer? Você quer de te mutar no jogo Para os caras não te ouvirem Beleza, mutei Estava tudo atualizado Deve ser bug mesmo Não gosta mais do meu home? Por que? Ué, mas por que ele não consegue? Ele não consegue Não consegue, né? Não consegue, né? Ataí de Tenta puxar uma partida Só você Uma resurgência Para ver se você consegue Só você mesmo Faz o teste Não adianta Dá uma exclamação ID E me adiciona Se tu for do play É só mandar lá Lucão bugado Na PSN mesmo Se tu for do PC Manda pelo do COD Poxa bebê Bebê mão de alface Vou jogar não Achei que tu ia Tempo Olha, não adianta Ainda anda postando Cancela aí Por que? Fui pro teclado Ah, véi Vocês estão de brincadeira, hein? Foi mal, foi mal Vai, mudei, mudei Só quero jogar Ataí, a gente conseguiu puxar uma partida aí? Você, solo? Ataí Hoje eu não tô no clima Tô quase sendo internada De tanto visto Pode ir, pode ir puxar Agora estamos cassinando Lá no Facebook Tá farmante pelo menos Ou não? Tá só perdendo Agora é só o ratão Ó o ratão da cassinada agora, tá? Só cashback Tá ligado? Pra moralizar Ajuda o fortalecendo Com metade da banca Com continha nova Chama no privado Chama inbox Eu tô puxando aqui Mas não foi ainda Tá bichado Baixou alguma parada aí? Algum Ele baixou o multiplayer gratuito? Alguma coisa assim? Ou ele não baixou o multiplayer gratuito? É Só da última vez que tava Grátis Aí saiu O jogo atualizou Aí No dia 3 Não foi que saiu A gente atualizou de novo Mas não Não tá funcionando Mas teve um tempo Mas teve um tempo que o código tava assim Você tava com todos os arquivos baixados Ele falava que faltava E você tinha que apagar Pra baixar tudo de novo Que rolê Foi No PS5 também tava assim E aí você teve que apagar e baixar de novo? Foi Nossa, que merda Aconteceu comigo e aconteceu comigo também Tá devagar A ANSET ficou bem melhor Agora Acabou a brincadeira Chegou a hora de lutar de verdade Ó Agora não está Na cassinância De vez em quando Eu mando na banca Pra rapaziada Formar dinheiro Quanto você farmou aquela vez Mano Salles? Com os 10 em 1? Quanto já farmou Com os 10 em 1? 90 Rapaziada A acha que é causagem Tá ligado? Isso, gente Basta É o que eu falo Não apostem em dinheiro de compromisso Senão vocês vão ter dor de cabeça Lá na laje Rapaz, eu já fiz duzentão Com 10zinho já, viu? Duzentão, assim, ó Seis horas da manhã Aí eu passo Aí eu divido as bancas Com o pessoal depois, tá ligado? Já fiz duzentão Ixi, já fiz um a par já Não são todas que é win, né? Mas já fiz já Bigode aí, já fez já Bigode eu já dei umas bancas de 10 pra ele Farmou cento e poucos reais, tá ligado? Aí ele comprou os bagulhos de aircooler pra ele Ah, quer pegar? Pega aí Não, não, não Tá safe Acha que você tinha marcado, né? Eu marquei mesmo aqui Eu pode pegar Não, não, não Tá safe Já tem arma aqui Tá safe, tá safe Eu fiz Mil com 30 reais É, pô Vagulho dá pra farmar, pô É doido Então Isso é tudo? 5M, medo O jogo é feio, homem Oi Eu vou botar aqui Não fez isso aqui Eu abri o caixa e vi o botar aqui Medo? Olha o cara ali Aquele jogo é feio, meu nobre Poxa, eu abri a caixa, meus lutes pulou, nem vi, valeu Aquele jogo é feio, meu nobre Que porra de jogo de terror com ursinho de pelúcia? Parece jogo de terror pra criança Defina ali Ali, ó Marquei ali, pô Depois dá um salve Nossa, eu acho feio aquele jogo lá Jogo de terror com ursinho de pelúcia Eu acho muito feio Manandinha, quando tu for entrar de novo Me dá um salve que eu boto metade da sua banca, demorou? Aí tu farma Te amo, meu anjo Faz o meu piques pra eu comprar feijão Correu por trás? Ele correu pra cá A gente tá fazendo live lá no Facebook também, de cassino, tá ligado? Não dá De tardezinha, na verdade, né? Tem um grupo do Zap lá Geralmente a gente começa às quatro horas Ou dependendo do dia, começa às duas Amanhã mesmo, eu acho que eu vou fazer duas Então eu vou começar Um e pouco Depois fazer a outra Não pergunto a você Aquele Como é? Tá indo Teagã? Teagã? Quem é Teagã? Ele não faz nem ideia quem é, meu nobre Não faço nem ideia quem é, tá ligado? Na hora que eu li rápido Eu achei Tu tinha escrevido no Telegram Tem uma caixa de armamento chegando Ainda tem 24 inimigos Mata todos eles Olha os caras lá, Lucão Cara aqui, na minha frente Dois caras Daí onde você tá Você pode atirar neles Não me viram ainda Subiram Subiram Eles mobilizaram o guardião Tem cara aqui ou foi você? Puxou a partida, conseguiu? Não, tem cara aí Eu acho que tu vai conseguir entrar com a gente agora Não vi esse arrombado Atira lá Só atira Só atira Atira cover Não para, não para Não tá cover Que porra foi essa que explodiu aqui? Vai atirar com o Vzinho Corpinho coberto Só segura Ixi Ele tá com o B.O. lá Não tá conseguindo puxar a partida mesmo não Merda hein, meu nobre Vai ter que instalar de novo o game Que bosta Que merda hein Pode às vezes dar umas brigadas assim Tá perdendo o terreno, agiliza Você tá ouvindo uns caras daí? Por nada Os caras vindo ali O quadrão entrou na zona segura Onde é ainda? Eu já tô vendo Tá lá onde você tava Derrubei Tá em cima Tá Derrubei outro lado de novo Tô chegando Não dá pra atirar no negócio ali Sem colete velho Não tem colete aqui Sem colete é foda viu Valeu o enforcer Eles me acertaram Volta pra base do relatório Os caras tinham só um pedacinho de gás Receba Sim Sim Recebemos bala Receba E agora O que que o mano O Ataíde vai fazer? É só A gente tá mais de novo Aí se ele for A gente tá lá agora A gente fica auxiliando Que merda Do nada Ele não tinha testado antes não No dia que baixou Eu testei sim Deixa eu ver quem tá online aqui BBK mão de alface Ô BB Quando é que chega seu controle mão de alface? Quando é que chega meu nobre? Essa skinzinha com paninho na cabeça Eu acho muito louca Cara Fazer um cosplay desse um dia Você tá puxando? Não sei Não tava lá não? Não Tá bom Onde meu nobre? Eu tô no lobby Deixa eu ver se tá contando aqui Eita poxa Tô no lobby Foi no Aliexpress? Foi? Comprou onde? Agora foi Agora foi Puxou? Puxou Comprou onde meu nobre? Eu tenho o controle Checa suas armas e equipamentos A gente vai mobilizar Helmo Com Deus Com mim No Aliexpress Quando tu comprar alguma coisa no Aliexpress Me dá um salve Eu tenho um link de lá Aí quando tu compra lá Eu ganho tipo uma comissão pela tua compra Tá ligado? Temos link do Aliexpress Temos link da Amazon Temos link do Mercado Livre Temos link da Shopee Temos link da Magalu We got with me Deixa eu ver Como é o nome do headset? Deixa eu ver O Havitch O VBK tinha Sim Tem um outro que um Um peio lá da empresa me indicou É o Nubi Pro Ele tá lá no Aliexpress O VBK tinha esse Havitch aí O VBK tem cabecinha A pequena Lá ele Eu se eu usasse esse headset dele aí Tá maluco O headset exprimei o meu cérebro Tu tem ainda né Ele é Mano Ele parece ser um bom headset Todo mundo fala bem Só que pra mim é osso Apesar que minha cabeça não é grande De lado assim né Mais pro fundo Aqui meu nobre Vamos cair aqui ó Cara de mói aí Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Darkness Olha o Sniper aqui Calma Não sei jogar de Sniper não Não, não, não Fica doideira Fica doideira Tem cara aqui ainda Com certeza Deixa um avante aqui Pra ativar antes Nossa Deu esse cara aqui embaixo Nossa Não vem não Vem não Vem não Vem não Ele tinha um só Tem dois Pô Se eu soubesse que tinha dois Eu tinha ficado com o fuzil pesado Porque aí eu ia dar bala até umas horas Vou cair lá Pô é mal Por que não Pô é pra usar Não tem essa não Não me atrapalha não Eu jogo ouvindo música Eu escuto tudo A intenção do áudio já é pra ficar na doideira mesmo Puta que pariu-se Só tem Desert Eagle aqui Meu nobre Meu Deus Tô vendo o cara aqui Aí Ó Tomei de outro cara Derrubei um aqui Tá rilando Já Assim Seu colega Tá remobilizando Muito bem Eu tô ouvindo ele aqui na esquerda Soldado inimigo chegando Que pariu, velho Meu amigo Eu só dropo com dois caras É incrível Nossa Me deixa eu tirar um X1 com alguém Porra Música Ah, mas que jeito Tu tá sem o controle Ai, cara Eu vou aqui de novo Porque eu sou Teimoso O esquadrão inteiro tá na zona segura Mano, era a porra de uma origem Era a porra de uma origem Eu achei que era metralhadora essa arma Eu não me liguei que era a origem 12 Não me liguei que era a origem, rapaziada Na hora que eu dei o primeiro tiro Que eu vi a munição de 12 Nem tinha me ligado Que eu tava segurando uma origem Até esqueci que essa arma existia Dentro do COD Até esqueci da existência dessa arma Entrega de armamento aliada a caminho Tem reforço chegando na área Ah, outro dia Ia ser da hora, né? Vai dar uma brincadinha Alexa Bora voltar lá naqueles caras Olha lá Bora Tá sem colete? Possivelmente, né? Tá na merda de colete aqui também Pegou duas Alex? Peguei Nossa, tem muito cara aqui, véi A área alvo marcada Forro liberado Esse pode vir Pode vir, pode vir Tá safe Miserie, boa Vou vir no passo de trás Tomei Ixi Tem dois Tem cara subindo aqui Saiu Foi em direção aí Ah, tem outro cara ali É uma porra, viu? Eu tô falando que eu não consigo tirar um X1 limpo, cara Tá ligado? Eu saí Na hora que eu saí Já veio outro cara Eu fui obrigado a entrar na casa Não consegui tirar um X1 limpo aqui, né? Até agora, véi É igual o BBK Os caras só andam aos moes Os caras só andam de moldada Porra, cara Eu não consegui tirar uma trocação franca Acho que a única trocação franca que teve Foi o primeiro lá O outro que tava atrás da porta E aí? Ele não vai conseguir, né? Jogar, né? Então vai ser nós dois mesmo, né? É Ô, BBK Mete um com teclado e mouse aí, pô É Tu não quer jogar trio, não? É mais fácil Sei lá Ah, trio não É boa manhã Próximo é o win Embora, Nandinha Não parece a Alexa Parece o Alexa, aquele bagulho Nossa, cara Ô, não teve Você viu? Eu abri a porta O cara entrou Se fosse uma situação Eu e ele Eu não ia entrar ali de novo, tá ligado? Nem entrar igual eu entrei Só que ia aparecer um outro no canto Pô, eu falei Caralho, fodeu Tenho que voltar Entrei que nem louco Tentando atirar nele Com raiva Ô, que isso, BBK Tem que jogar um pouquinho no MT, pô Pra tu pegar o jeitinho Só o básico Só o basiquinho Só Vai tu se apaixonar Jogando mouse no teclado Tem que ir pra rápido A coisa vai ficar feia Nanananana Uma mira muito ruim, véi O cara tá comentando um pé Caraca, eu atirei embaixo das pernas dele Se ele tivesse dado dropshot Ele tinha caído de boca na bala E aí, vai começar nunca, não? Porra, Megon Porra, Megon Tanta fumaça Hoje eu preciso ser me carregue, mano Salles Hoje eu tô muito ruim, cara Não, não Tô conseguindo um combate Sem meme Tô com a gameplay lenta, tá ligado? Não sei se é porque eu tava jogando Need for Speed Eu não tô Não tô conseguindo acertar os tiros Tá ligado? É o cadeiro do Megon Esse é Megon Muito bom, né, cara? Muito bom, né, cara? Não, pô, tá safe Bora nós aqui Eu confio Confio, confio Confio Só preciso alinhar minha mira Que tá muito ruim Pinando muito Bora, Nanda Bora, Nanda Fazer o gameplay Saudade do Bronco, cara Inimigo daqui Oi, Bronco Ô, Bronco Volta, desgramado Lembrando, meus nobres Estamos ao vivo lá no YouTube também Quem puder dar aquela moral Deixar nossa livezinha lá Se der Se não der, tá safe Sabe o que me falta? Me falta música, eu acho Lá, meu nobre Aqui, ó Te amo, meu anjo Faz o meu pique Se eu comprar feijão Cacete, eu não tenho uma arma leve aqui, véi O cara aqui Vai correr na minha direção Fica de olho na escada Subiu, subiu, subiu Tem a dois, hein? Tem dois, tem dois Atenção, um esquadrão inimigo Marcou você como alvo de caçada Seu colega está remobilizando Muito bem Rombado, meteu Morreu Pega Tá na um de vida aqui, ó Um de vida aqui, ó Tá me interrogando Mata bem Ele tá viciado na RP agora Esqueça Ele sabe onde você tá, Mano Salles Dois caras do lado de fora Make the real E é carneiro Se eu tivesse ficado parado Tá aí embaixo Pô, ataque aéreo bugou ali, ó Área alvo marcada Fogo liberado Não foi Vem comigo Vem comigo Trava aqui, Lucão Ele passou por aqui, ó Tá bom, cara O amigo dele tá bem embaixo Entrega de armamento Seguindo pra aí Chega aí, Mano Salles Escorre onde eu tô aqui Onde eu tô Rápido, rápido, rápido Ah Já foi Já foi, já foi Já foi Mas eu agredi ele aqui De um jeito da hora Cara no rapel É você no rapel? É Chega comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Desce, desce Vem embaixo Detur Subiu, o cara subiu Inimigo chegando na A.O Vai subir aqui, ó Na porta Eu tô aí em cima Eu tô aí embaixo Não, Mano Salles Você não tá nem sabendo onde você tá, Mano Salles Você tá no térreo, Mano Salles Não, eu tô na parte do meio aqui, pô Ó o cara aqui Quantos? Um só Cuidado que ele botou Sintex em Então pegar o meu Lodat Check experience Ai, eu dei um Ai, eu dei um Tens 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 Subiu, subiu. Essa porra desse ataque não mata, né? É incrível. O cara sobe no meio do ataque aéreo e não morre. O ladrão entrou no meio do ataque aéreo e não é foda. Como é que ele sobe no meio do ataque? No caralho de um ataque. Olha o cara aí. Cadê? Olha aí, na sua frente. Sua esquerda, carrega não. Nossa, atrás de você. Não, o outro me matou. Tu ficou parado, meu nome. Tu derrubou o cara e ficou parado finalizando ele. Esse cara era bom, esse da 12. Ele era bom. A movimentação dele tava boa. O cara passou na minha frente que eu nem vi. Nossa, mas que bagulho feio. O cara subiu em cima do ataque aéreo estourando lá. Ele subiu, foda-se. Passou o ataque explodindo. Nada aconteceu. O cara... O cara na frente do Salles. Ai, mano, o Salles é mais engraçado. Se o inimigo fica na frente do Salles, ele não atira. E quando é agente, ele mete bala na agente. Ainda bem que não tem fogo amigo, né, meu amigo? Pois é. Ai, ai. O bagulho, meu nobre. Na dúvida, começa a atirar em todo mundo, tá ligado? Não pensa nem que é amigo, mas... Me vê, atira. Me vê, inimigo, atira. Entendeu? Entendi. Pensa mais não. Só manda bala, só. Cara, não, mas eu tô muito ruim, cara. Acho que eu tô com o reflexo meio ruim, rapaziada. Tô em live desde da... Sei lá que horas, cara. Desde as duas. Valeu, Silveira. Valeu, meu amigo. Frutinha tão pagante. É, Silveira. Obrigado pelo resub, meu amigo. 26 meses aí. Tamo junto, viu? Valeu, safado. Valeu, meu nobre. Ai, ai, o caverninha cassinando aí. Farmou, caverninha? Farmou? Fez o dinheiro? Ué, Silveira, como é que você tá, meu amigo? Então, isso é tudo? Depois de dois live sons de cassinagem e mais quase cinco horas dessa hora, certeza que o Strumi tá fedendo a cocô. Eu tomo banho. Levanta o braço direito. Tic, 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 tic. Se quiser sim, mano. Tic, 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 tic. Valeu, meu nobre. Ei, eu tomo banho, pô. Me respeita. Antes de abrir a live aqui na... Na Twitch eu tomo banho. Tá maluco, não dá não. Senão, a gente não aguenta, né? Tô bom, meu. Me tu, tô bom também, meu. Me saudades. Pau do Aedes. Peguei um bônus na... Cadê? Mas tem a cabeça da caverna numa plataforma que eu nem conhecia. Ai, ai. Só cassinante. Muito cassinante. Tivera, obrigado pelo resub, meu amigo. Coração, obrigado pela presença aí também, viu? Eu acho que a gente tá caindo num lugar errado, mano, sabe? Por isso que a gente não tá ganhando. Agora a gente vai cair no lugar certo. Na laje. Lá na laje. É. Se quiser jogar, vambora. Cair no lugar errado. Não queria eu fechar aqui. Até eu tô on aqui no YouTube. aqui pra farmar. Resurgência. Sobreviva pra remobilizar colegas caídos. Bate pra fazer mais... ... ... ... ... ... ... ... Tem um cara... A sua esquerda, Mano Salles, baleadíssimo. Filha da puta, desumilde, sacou uma metralhadora, né, seu merda? Não aguentou na pistolinha, né? No X1. Cagão. Segurei, deita aí, meu nobre, deita aí. Faz o que você sabe fazer de melhor, meu nobre. Não tem como, meu nobre. Apaziada da Bahia deitou a gameplay. Ó, tem um cara querendo cair em você aí, ó. Ele tá vendo você deitado aí, ó. Tá indo bem pra você. Mal sabe o que ele... O que espera pra ele aqui. Cheguei, Mano Salles. Sobe aqui, Mano Salles. Sobe aqui, sobe aqui. Sobe rápido, rápido, rápido. Ó, faz o seguinte. Vai pra finalizar ele lá atrás. Aperta a bolinha pra finalizar. Vai, vai. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Meu amigo, meu Deus, cara. Meu Deus, como é que eu faço, velho? O cara tá me matando aqui embaixo. Parecia aquela animação do pica-pau que ele pede pro cara aí, pro penhasco, enquanto ele vai tirar foto. Poxa, Mano Salles. Tem cara aí embaixo, cuidado. Pô, vacinei ali, de novo. Ai, caralho. Faz questão de renovar o sub, mesmo não conseguindo assistir. Tamo aí, ô Silveira. Obrigado, meu nome. De coração mesmo, viu? Muito obrigado, velho. Tamo junto, meu amigo. Eu quero fazer um bagulho pra tu ver, Mano Salles. Vai na doideira, tem cara aí, viu? Cuidado. Minha animação não funciona, eu tentei ontem. Então eu vou... Ó, lá em cima. Volta comigo. Vem, 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 vem. Peraí. Tô voltando. Peraí. Deve ter descido pela lateral ali, ó. Pra aqui? É. Não sei se não tá aqui, não sei se não dá. Tô vindo o passo. Ah, não. Foi pelo ar. Sei lá onde foi esse parece, cara. Nossa, agora é só snipada. Agora vai ser só show. Olha aí, ó. Cuidado aí, ó. Ah, velho. Inacredito. Tem muito cara, pô. Não, ó. Eu já ia falar, ué, nós não estamos jogando dupla? Você viu o tanto de cara. Cara, eu já dei uma snipada nesse cara, tá? Sacanagem. A sniper não dá um hit kill no meio dos peitos. Uma distância tão curta dessa, cara. Sacanagem mesmo, véi. Tão pertinho, assim, no meio da caixa torax. Devia abrir um rombo nele. Caraca, do Neida subiu mais dois malucos, mano. Tô sentindo meu fone meio baixo hoje, não sei. Ai, meu nobre, vai dar bom, hein? Tá só se aquecendo. Ô, Caverninha, tu nem falou. Quanto é que tu ganhou aí na brincadeira? Poxa, quem é aquele? O Nine Next? Não. Não. Peraí, tem algum device seat aqui? E aí, Caverninha, tu não vai jogar, não? Caramba, mano. Oi, Manzales. Eu sou ruim. Fala com isso. Nossa, eu tô só o pó do gameplay hoje no COD, viu, cara? Olha, na moral. Gui Miranda convidou você pro time. Sai daqui, maluco. Sai daqui. Sai daqui. Vai lá, joga com seus amiguinhos, vai. Sai fora. Vou ir pro lobby lá, pra nós vocês chamarem ele. Peraí. Vai, 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 vai. Feliz de novo. Ah, 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 cheguei, ah, ah, cheguei, ah, ah, cheguei. Valeu, meu nobre, hein? Valeu, Vertox. Valeu, meu mi, obrigado pela raid. Não, pô, eu jogo bem, pô, me respeita. Vertox. Salve, meu mi. Eu queria só dar uma lapada nesse pernilongo aqui, na moral, véi. Pela da porta, meu irmão. Opa, dou. Ei. Boa noite. Obrigado pela raid, viu? Cadê? Consegue mandar um zap pro Gui aí, perguntando se... Ele mandou o pedido aqui. Valeu pelo destaque. Tamo junto, meu nobre. Valeu aí a moderação, hein? Mandando aqui pra ele. Aí, mandei. Deve estar tendo uma vaga lá, se bobear só. Aí eu não vou, não. Obrigado pela raid aí, meu nobre. Novamente, muito obrigado pela raid. Boa noite pra você, meu parceiro. Ele respondeu? Deixa eu ver aqui. Valeu, Zéu, meu nobre. Boa noite pra você. Boa noite. Ele tá em um time. Eu acho que ele tá em um time. Ele mandou o convite aqui, eu não entendi nada. Ele disse que ainda não. O quê? Mandou o convite aqui. Apareceu um convite na tela. Toma, Lu. Como tá as play? Boa, boa. 5 win até agora, graças a Deus. 5 winzinha lutando pra sexta. A sexta win tá difícil. Ah, ele disse que o jogo bugou. Então, voltando lá. Deixa eu ver aqui o negócio. Tentando pegar a sexta win, mas a sexta win tá difícil. Já perdeu três partidas seguidas tentando pegar a sexta win. Mas tá suave, tá suave, tá indo. Qual foi que você tá rindo aí? Vocês pegaram cinco seguidas lá, não tinha um negócio de cinco seguidas, não? Cinco seguidas é a Nook. Vocês pegou? Não. Cinco seguidas foi no Fortnite lá, pô. Ah. Fortnite é mais suave. Comparar os players de Fortnite sem construção e os players de COD, nossa, não tem como não, cara. Fortnite é um jogo muito tranquilo, muito fácil de se chegar e aprender a jogar, tá ligado? Uhum. É muito mais fácil fazer um win lá do que aqui. Tem os caracudos também, mas é uma parada muito mais tranquila. Use esse tempo pra praticar um pouco. A luta de verdade é em breve. Little man. Inimigo chegando na A.O. Tô precisando de uma música pra chegar. Deu uma bala, falei. Tô doideira. Chegar a conta. Tem um inimigo descendo na área. Aqui, ó. Pra chegar boladão. Cuidado, mandando bala. Tá no Metallica, tá no Metallica, mas tem que ser uma parada tipo isso aqui, ó. Deu que eu já vou chegar aqui, ó. Sem ouvir os passos. Os instintos à fronte da pele. Só no visual. Só- Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô. Apaku de gameplay. Leta o meu. Consalis na laje. Até o último homem. Demorou? Te amo, meu anjo. Faz o meu piques pra eu comprar feijão. Eita, meus três. Vou botar aqui, ó. Agora vamos. Já sabe onde a gente vai cair, né? Não, abre aí. Pulou, 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 pulou. Cheguei, cheguei. Não, não. Vai atrás dele. Ih, deu merda. Desce daí. Vem, vem. Cede aí, cede aí, cede aí. Ele ia, afinal, ele tava lá voltando. Por isso que eu matei. Não, não, tá safe. Eu ia tentar fazer um bagulho, mas não deu. Bora, mano. Já vamos subir, já vamos subir. E o inibigo descendo. Não tá vendo ninguém aqui, pô. Nem tô usando minha música. Poxa. A pizza. Calma, de cima, abaixo. Tem cara lá embaixo. Vem comigo, vem comigo. Vem. Os dois estão na merda. O Salis meteu o pé, cara. Ele foi embora, ó lá, ó. Ó, ele foi embora. Tem um cara... Ele meteu o pé, ele foi embora. Ele fez que nem um Bronk. Ele foi embora. Ele me deixou. Tinha um cara no subsolo, pô. Vai atirando. Ele foi embora, pô. Ele foi embora. Ué, ringue. Dá, vambora. Ele foi embora. Ele me deixou lá, ó. Ó o cara aqui, ó. Tem dois caras aqui, Luizão. Viu? É? É que você se lasca agora. Se eu fosse, pô, eu ia morrer. Não, pô. Ele ficou com um de vida. Se tu tivesse virado ele, atirado nele, a gente tinha matado. Não, aquele cara tinha que descer no subsolo, pô. E tinha um cara atirando atrás. Muito bem. Soldado inimigo chegando. Foi dois, não foi um só ali, não. Pô, desarrombado atirando em mim, véi. Fica se movendo. Achei. No pão, tem um cara aqui, no pão. Drone bomba, estilo ativo. Aqui, no pão. O pão vindo, tá vindo, tá vindo. Cuidado. Ah. Sabe aí, sabe aí. Vamos nos sales. Muito bem. Seu esquadrão tá na zona segura. Eita, ali. Ataque a área. Cuidado, é isso que eles querem. Cuidado, não desce mais. Vem comigo, vem comigo. Ali, ali. Vem comigo, vem comigo. Tu desceu ou tu subiu? Subiu. Eu tô sem placa, mano. A gente tá sem placa, no pão. Já achei o resto dele. Ai, minha mira tá muito pesada pra fazer isso aqui de perto. Vamos pegar a placa, pô. Sabe aqui. Eu e tu tá sem placa. Tem uma caixa de... Derrubei um aqui. Chegou outro de paraquedas. Eu fui pegar a placa. Tava assim. Você vai ter outra chance. Porra, cara, vai te fuder. Tá tentando atirar em mim o quê? Acabei de voltar do lobby. Tu é otário, é? Tava assim. Tava assim. Porra, cara, como é que o cara não... Aí, fodeu, né? Como é que o cara não morre com a Sintex? O cara tá caído lá dentro, derrubado. Eu joguei a Sintex lá dentro, ele não morreu. Esse arrombado, ele morreu agora. Porra, que filha de uma mãe, velho. Segura, meu nome. Estou achando o jogo baixo. O jogo tá baixo pra vocês, rapaziada. Parece até que os tiros estão baixos. O que é que eu tô ficando maluco? Você não tá ouvindo um jogo tão baixinho. Inimigo chegando na A.O. GASA, caminho. Tô comendo tiro. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Ixi, ataque. Peraí, não tem ideia de onde você tá tomando o tiro. Já matei os dois aqui. Preciso de médio calibre. Nossa, eu tô muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Que ruim. Horrível. Não, não desce nem. Desce, não. Tomei assim, bora. Dá pra jogar ainda. Mas já entra. Não vou ficar esperando ninguém no lobby, não, hein. Deixa o jogo no esquema. Acabou. Gameplay. Nossa, eu não tô, mano. Eu não tô conseguindo, cara. Não tô conseguindo. Meu reflexo tá pesado, rapaziada. Eu quero jogar, mas não tá indo, cara. Tô cansado. Essa é a real. Ó, o ringue já tá aqui, ó. Gameplay. Caverninha já vem entrando aí na próxima. Eu sei que você nem ligou o seu ainda. Se ligou, avisa. Você pelo áudio do jogo? Pode. Eu não vou te ouvir, mas pode, ué. O ringue não me escuta? Joga tu e o ringue. Tá ligando ainda aí? Dá um salve, hein. Tá ligando ainda aí? Dá um salve, hein. Vai uma torta aí. Você quer uma torta? Quer uma torta, meu nobre? Quer? Chega a ser torta, levemente envergada. Padrão. Quer? 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 Rapaz. Rapaz, tá certo isso. Take my hand. Como é? Pode sair que é. Ah, entrei. Só entrar. Vem. Dá um negócio aqui pra um mano aqui. Eita. Oxe, mais? Isso que tá mais é eu ter que fechar o jogo. Urgência, quarteiro. Eu fiz land. E como entrar na minha? Tem. Manda aí. Não tá online pra mim. Manda de novo aí. Entrar com o time. Só puxar. Só puxar. Cantei tudo errado, foda-se. Tchau. 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 O chão Não importa o que mais. Tá vendo aí? Não sei o que fazer. Mano, Salles, tá montado, viu? Não sei o que eu não quero fazer. Nandinha, amanhã é cassinada, Nandinha. Vai aparecer lá. Aparece lá pra eu te mandar meia banca lá. Amanhã a gente tem que conversar. Amanhã por quê? Eu quero uma banca boa. Banca boa, vai botar quanto? Depende de vocês, pô. Cenzinho, cenzinho. Vai botar cenzinho. Vai botar cenzinho. Vou querer. Vou botar cenzinho lá. Manda mais 50 de banca. Ah, isso sim. Eu gosto desse tipo de negociação. Manda lá, bota lá. Bora ver. Não tem Facebook, minha nobre? Mesmo nome lá, Lucão Bugado. Depois brota lá. É perfil. Tem a página e tem o perfil. O perfil é a foto que tá aqui. E a página é uma foto laranjinha. A laranjinha eu não uso não. Mas eu compartilho lá. Ah, não. Se brotar amanhã eu te dou uma banquinha humilde de dez. Se... Amanhã vai estar em duas. Eu vou estar em duas amanhã. Pô, achei um gostosinho. Um frute não sei o quê. É momento. Tem hora que tá pagando, tem hora que não tá. É, eu vacilei em cura aos dois minutos. Eu tinha levado um. Quero uma banca de 50. Vai me dar quanto? Se tu me der 30, eu boto 50 pra tu. Caramba. Joga 30 aqui que eu boto 50 lá. Joga 30 aqui que eu boto 50 lá. Estão começando ali. Bora lá, Mano Salles. Bora lá, Mano Salles. Bora lá, bora lá. Já corta. Corta o paraqueda. Puta, que arma lixo. Que arma lixo. Que arma lixo. Teco, teco. Porra de um fuzil desse tamanho. Teco, teco. Lixo. Eu não consegui bater. Hã? Hoje estamos. Hoje estamos naquele gameplay. Oxe, tu não entrou não? Mano, o ringue tá aqui. Cuidado com o explosivo. Ah, né? Tá jogando quarteto, né? Por isso tá tão insano assim. Esqueci. Tô voltando lá, rapaziada. Nós vamos tomar esse apartamento aqui, pô. Caralho. Ah, caralho. Olha esse cara do outro lado. Tem nada. Ah, velho. Ah, que... Filho da puta. Tá no tiro esse cara. Tira na ele. Corta o paraquedas. Já desce aqui, ó. Bala no ar. O cara tá com um tiro, velho. Vamos matar. Vai, vai, vai. Boa, Mano Salles. Ah, que droga. Ô, que o tanto de cara que eu já derrubei, mas tão rilando. Mano Salles derrubou um aqui, agora vamos rilar ele. Bora, vou cair lá. Bora, vambora, 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 vambora. Bora, bora. Bala neles, bala neles. Cadê o time? Cadê o time? O ringue tá com vocês aí? Bora, rapaziada. É doideira. Não, começamos a jogar agora há pouco, pô. Não tava jogando... Não tava jogando... Undergrove. Undergrove. Agora há pouco, mas não. Rapaziada, o cara aqui tá na merda. Eu preciso de um auxílio. É, eu preciso de um auxílio. Vou colocar colete pra eu... Tá tudo na merda aqui, rapaziada. Vai, vai, vai. Aproveita aí, ó. Não tem cara na barra aí. Não, não precisa matar esses caras aí. É isso ou voltar pro lobby. Vambora. Tem cara em cima, viu? É isso. Manda bala, manda bala. É pra obliterar esse time aí. Vambora. Vambora. Ai, ai. Pastor. Tardou. Calma, calma, calma. Azul do time. O cara tá em cima. Tão na loja, velho. Tem uma loja em cima. Ó que credo. Essa arma é automática. Isso aqui é fuzil. Isso aqui é fuzil. Isso aqui é fuzil. Isso aqui é fuzil. Vamos embora. Quem tá aqui, ó. Ringue. Comigo, ringue. Corre não, galera aí. Tá em cima de ocupação. O inimigo tá escaneando a área. Se abaixa ou vai pra água pra despistar. Ó o scan. Olha o scan. Olha o scan. Olha o scan. Deita. Boa. Agora que tu foi expotado, tu deitou. Tem muito cara aqui atrás de mim. Pra ele. Rapaziada, eu tô com dois caras aqui. Por que a porra do meu tio me abandona? A gente falou o prédio. Vamos pegar o prédio. Meu Deus. É prédio ou lobby. Porra. É prédio ou lobby, rapaziada. É pra matar ou morrer. Entendeu? É aqui, é aqui. Até o último deles. É, ou até o gás comer a gente. Ui, é isso. Ou até o gás comer a gente, ou até eles comerem a gente, ou até a gente comer eles, porra. Porra, meu amigo. Eu tô com cara de bravo. Eu fuzilei dois, não tinha um auxílio ali. Deixei os dois no pentelho da vida. Mandaram ataque. Cuidado, cuidado. Tomei, tomei, tomei. 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 Tem um caminho. Ó, tem um inimigo. A gente foi vencendo aqui. Ó o cara aqui, ó. Aqui em cima. Ó, me viveu, me viveu. Eu vei. Aqui? Aqui aqui o que? Aqui onde? O que que é aqui? Dentro da casa. Vem na casa embaixo, porra. Vou andar. Eu matei. Embaixo, embaixo. Embaixo, aí. Embaixo. Tá embaixo de você. E dentro do gás. Saindo. Tá eu. Do lado de você, cara. Tô tomando tiro das costas, cara. Pô, tá meadace. Deixa eu meadace esse cara. Pô, mole. Se vocês quiserem matar, tá legal, né? Tô ouvindo o cara aqui, velho. Oi, mano. Os caras aqui, ó. No loadout tem. Cacete. Que porra, tá igual barata em tudo que é lugar. Quanto mais você mata, mais aparece. Só seis segundos. Três. Três. Turei pra nós voltar. Fazer a boa aqui nos randolas aqui. Vou fazer a boa nos randolas aqui. Do lado em ringue. Nem porra, nem dá. Nem dá pra fazer randola. Randola? Como assim? Que nem tu fez, pô. Checar no ar, cara. Ah, tá. Nossa, tá uma merda essa posição aí. É melhor a gente sair totalmente daí. E pra lá, ó. E aí, caralho. Não. Ih, que merda que é. Pré do Famaça? Pera da puta no trocada de arma. Pera da puta no trocada de arma. Segura aí. Puta merda. Quanta gente tem aqui? Seu colega... Eu ouvi ele, cara. Eu ouvi ele, mas não deu tempo. Na verdade, deu tempo, né? Essa submetralhadora aqui é uma carniça mesmo. Acertou o HS. Se movimenta pra um lugar... Se movimenta pra um lugar com menos trocação aí. Essa região aí tá meio ruim. Cara subindo aí. Rapel, subiu já. Pô, Sazio, foi que eles foram da prisão? Zé Adá, vamos voltar pra um lugar mais safe. Vocês tão voltando num lugar muito bagunçado aí, pô. Ó, o cara subiu na caixa d'água. Ó, ó, vamos cair pra cá, ó. Pra esquerda aqui, ó. Tem muita gente, velho. Ó, aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Gente, mano. Ui, basta. Tenta cair aqui, ó. Parece um lugar mais tranquilo. Só parece. É, Inô. Vai pro navio. Vai pro navio. Bom trabalho. Se bem que o navio já fechou, né? Eu tô tomando um tiro daqui já. Caralho, depois que eu passei que eu vi esse arrombado. Pega, caverninha. Peguei, peguei. Ele tá se rilando? Não. Cover comigo aqui. Cover comigo. Ah, boa, boa, boa. Justo. Ah, te fudei, então. Cai na água, hein? Cai na água, cai na água. Chegou o cara? Não. Na verdade, eu matei um ali, mas chegou três outros. Ring, compra nós na loja, ringue ali, ó. Seta pra cima, senão ele não vai entender. Vai na loja de fora aí, ó. Máscara dourada aí, ó. Máscara dourada, meu nome. Vai lá fora. Não, meu nome. Morreu, morreu. Morreu pra caralho. Morreu muito. Máscara dourada. Compra nós no gás. Máscara dourada, filha da puta. Compra nós no gás. A gente tá marcando o lugar errado também. Valeu, mano, ringue. Cê é foda, joga muito. Mano, o Salles já se matou. Porque ele abriu paraquedas lá embaixo. Ele vai cair em cima da prisão. Misericórdia, mano, o Salles. Vamos com o ringue lá, ó. Vamos com o ringue lá, ó. Vamos, 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 vamos. Vou comprar o mano aqui, peraí. Ah, dá pra comprar? Não dá pra comprar. Nesse momento, o que ele precisa é só de números. Nossa, três caras aqui em cima, camperando com trofe e tudo. Nossa senhora. Olha que... Olha a gameplay desses caras, véi. Meu amigo. Não podia abrir ali, não tem o flarezinho, né? Mais feio que isso, só se ele bater na mãe dele. Ó. Olha os três aí em cima com trofe. O cara tá ocupado, mano. Não, mais feio que isso, só se ele bater na mãe dele mesmo, pô. É. Já dá pra ir no gás ali, ele. Nossa, eu morri. Nossa. Tô travado, ele nem viu. Acho que ele nem viu. Acho que ele viu, mas ele se travou na parede. Ai, bosta, eu saí. Comida aí, Camille. Ai, caralho. Eu acabo de jogar de novo. Return to the lobby. Eu vou ter que cesser os contos. Que triste. A situação do time mudou a sua bruxa. Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Dá pra entrar na minha aí. Não, tem que convidar. Já foste? Tô aí, tô aí. Tô aí. Tô aí. Good sign. Help me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, essa aqui ficou boa, essa aqui ficou boa. Ó, Vice City e San Andreas Tem as melhores músicas, cara Melhores Tem zoeira Eu ainda sou mais a do San Andreas Mas Vice City tem muita música Tipo, musicão mesmo, sabe? Era a internet que é muito bizarro, né? Só deixar as duas portas abertas Wi-Fi? É, porque o meu modelo de casa O Wi-Fi tava ligado Aquele computador só a rede Aquele cabo boladão de 50 metros Só que pro... Pro videogame não dar, né? Hoje a gente vai farmar uma quantidade boa No YouTube de horas aí As 25 horas, se pá Todas as estações luz verde A gente vai mobilizar e mostrar quem manda É, tem que fazer 4 mil horas, né? O negócio era fazer 100 horas por dia 100 horas por dia? É Porque ele tem que fazer 100 horas visualizadas, entendeu? Ah, 100 horas de visualizadas Isso Se a live tem... Por exemplo, 5 pessoas durante 3 horas São 15 horas acumuladas, entendeu? Ó, vamos cair aqui, ó Já pula, hein? Já pula, é porradaria Sem melesquência Sem melesquência Vambora Vambora, vambora Aí eu pego a cor do... Pega, pega Que tá na merda Tá fedendo já Boa Peraí, caberninha Vem cá, vem cá Não, não, não Pega, pega ringue Pega ringue Ringue, tá se rilando ringue Ô, bicho Puta-se Meu Deus Eu quero trollar um cara, véi Na moral, a gente vai fazer o seguinte Precisa derrubar um Aí um vai interrogar E o outro vai tentar finalizar, entendeu? Tipo assim, na hora que um... Que um tiver pra finalizar O outro aperta pra interrogar Você vai entender É, sobe aqui Vai achar alguém aqui Tô tomando de cima da... Dessa casa aqui, ó Você vai entender Área alvo marcada Forro liberado Ó, tem cara aí embaixo, aí, ó Derrubou, derrubou Não, não, não Finaliza não, finaliza não Finaliza não Ó, caberninha Eu vou finalizar Vai, interroga ele Interroga ele Vai, vai lá, vai lá Calma, ó Vai, vai Interroga Interroga, porra Aí De novo, de novo Não, era pra tu cancelar Interrogação, mano Eu ia ficar dando bicuda Na cabeça dele aqui, entendeu? Caralho Tipo assim Eu vou finalizar Aí tu bota pra interrogar Aí vai cancelar a minha finalização, entendeu? Aí tu não vai interrogar de novo Aí eu vou finalizar e tu vai interrogar Aí não vai ficar lá bicudando a cabeça dele até ele Entendeu? Entendi Nesse pitch Nesse pitch Eu vou botar pra finalizar e tu vai lá e cancela a minha finalização Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro aí? Pó Ó o cara aqui, mano Derrubaram, finaliza não Marca aí Cadê ele? Nossa, tá lá embaixo Vamos lá embaixo, rapaziada Derrubaram, finaliza não Derrubaram Derrubaram Então, isso é tudo? todo mundo entendeu pô todo mundo entendeu não a velinha entendeu pô ele caramba todo mundo decidiu jogar tudo aqui derrubado lá fora derrubou a entrada de casinha cheguei 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 a não tem o caminho de cober preciso de cober lá em cima lá em cima lá em cima lá em cima o mano o cara tava velho com muita sede ao bote tem cara em cima de vocês rapaziada só no furinho é a mentira oi 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 a barandinha Tem cara aqui em cima Aqui em cima onde? Pinga? Em cima daí, pô A minha data aqui Tamo indo, tamo indo Não, já arribou Já arribou, já arribou Um 3 aí Aí mesmo, Lucão Vamos, time Um 3 aí Derrubei um lá em cima, rapaziada Finalizo, eu finalizo O time não vem, cara, é incrível Tenho certeza que você finalizou mesmo, Lucão? Derrubei um lá em cima Ah, lá em cima da onde? Da helicóptero? Aí, aí mesmo, sei lá Aí no corredor embaixo aí Passou o ataque aí Tem um aqui comigo Tem um aqui comigo Pera embaixo aí, ó Você tá batidando pra luta Aproveita a chance Tá comigo, aqui embaixo Eu tô batidando pra luta Eu tô batidando pra luta Ah, eu vou botar ali Aí, Calma Finaliza esse cara aí Que jeito? Tem outro cara aqui comigo Não consigo, cara. Quem que tá... Ah, mano. Pega aí. Ah, o ringue da capurra de ruim sniper. Filha da puta. Pega uma arma de gente. O outro se ilou. Dois caras fodidos ali. Vocês... Teco-teco. Dá pra descer aí, não, né? Aqui vai, aqui vai. Ah, eu vou descer lá. Tem um cara em cima. Não tá indo de canto aqui. Ah, te fundei aí, meu irmão. Não tem problema, não. Matei, matei. Porra, mano, usa fuzil, mano. Tá rushando, usa fuzil. Ah, gosta de aqui. Esse sniper aí. Nessa lentidão, atirando aí. Diva desse telhado aí. Diva desse telhado aí, que não vale a pena. Também atirando com o meu fuzil, fica fácil. Oh, a gente precisando de supressão de bala. Esse cara tá jogando teco-teco. Meu Deus, Salles. Um monte de formiga andando lá em cima, ó. Vamos cair ali, ó. Vem, vem. Aqui, ó. Tem uma arrombadinha ali, ó. Nossa, tem um time ali. Vai não. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Mano, eu dei muito mal. Quase aqui. Pô, tá aqui. Parando. Eu dou sorte. Eu não tenho palizão. Onde eu caio, eu tenho um infeliz. Que negócio louco. Vixe, ainda é ruim. Ainda porque ele quer... Ele errou. Pô, não dá, não. Meu cara bate de todo... Todo lugar que eu tô. Olha, vou ser sincero. Às vezes eu tento fugir de mim mesmo. O único ruim que é... Onde eu vou, eu tô. Tá ligado? É osso. É osso. Não tem como. Como é que tá a situação aí? Eu tenho um lá embaixo. Onde eu vou, tem alguém, velho? Eita que pariu. Meu time tá aqui no prédio. E tem gente. Mas ninguém atira no meu time. Mas quando eu chego, alguém atira em mim. É foda. Ó, tem um cara aqui, ó. Eu nem matei ninguém. Tem um cara aqui, RING. Tem um cara aqui, ó. Fecha a porta. Dá pra subir? Tá. Tá vendo um explosivo ali embaixo, à esquerda, ó. Salve, vitamina. Nossa, faltava eu ser atropelado por um ataque aéreo também, né? Atropelado por um ataque aéreo. É. Vocês estão no terraço? Sim, estão ali em cima aqui. Ah, então suave. Então eu vou chegar e ninguém vai atirar em mim. Terraço não, abertura. O esquadrão inteiro tá na zona segura. O que seria o terraço? Ó os caras ali, mano. Os caras estão jogando ali, ó. Hein? A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Entendi. Errar a sua cobertura é, é que eu sou chique, entende? Ah, deixa eu tomar. Tá achando que tem diferença. Tá bom, tá bom. Tá bom, eu tô aqui. Tô na laje. Ah, tem um cara aqui do meu lado. Pelo amor de Deus, como é que você viu que o cara me mata? Ah, o cara tá de baixãozinho. Ah, olha isso, cara. O cara passou do baixãozinho, você viu? Que amo, meu anjo. Faz o meu pick, se for comprar feijão. Nem visual desse maluco, não. O cara ainda tá de baixãozinho, velho. Mataram ele, pelo menos. Ó, o cara é ele. O cara é ele. Ele tá de baixãozinho, pô. Defina ali. Afina, então. Ah, tem um minuto. Cadu vinha, grande. Eu derrubei um ali ainda. Esse cara, eu não vi esse cara real, velho. O cara tava do meu lado, eu não vi. É que esse bagulho de cara ali, e não definir a posição, me ferra demais, cara. É o marco. Porque eu fico mais perdido ainda. Tinha um cara à minha direita, eu fiquei procurando a direção que você tava atirando, e tinha um cara atrás de você. Mano, eu fico assim. Eu falo, o cara ali... Puta, tá na frente. Ele tá atirando. Aí tinha um cara atrás. E o front. É? Tu viu a live do Greg? Do Greg, não. Caralho, moleque. Ele sabia uma live. Sabe que o Greg... Só tem BR, né? Não. Moleque, ele teve que fechar a live, porque todo mundo começou a espamar um monte de... daquelas figurinhas com carácter, que formam uma jeba. Ah, mas isso não dá nada. Por que que ele fechou? Porque ele não tava conseguindo conversar, porque a galera americana não conseguia conversar. É, poucas ideias é isso. Não, aí ele falou assim, não, galera, eu vou ter que encerrar aqui, infelizmente, porque eu tô tendo que ter uma galera aqui que tá botando uns negócios que não é legal, porque a galera americana não tem o espírito trollador que a gente tem, não leva na... Aí ele falou, não, eu vou ter que ver aqui a galera. Quantas pessoas tinham? Mil e pouca. Oxe, se tiver mil e pouca pessoa aqui, pode spamar até pirocão. Não tô nem aí. Aí ele falou, não, eu vou ver aqui a galera que tá exagerando um pouco pra poder banir, mas aí, desculpa, galera. Boa, eu não tenho sorte de ter mil e poucas pessoas spamando jeba no meu chat. Mas, cara, ele ficou muito sem graça, porque ele viu que era brasileiro, e ele falou assim, tipo, não, é, porque... Ele só não pode fazer que nem o Chris, né? É, não, então. Pois é, mas ele... Eu nem sigo ele, cara. O ator mesmo, ele é mó... Sei lá. What a f... Ele tem dois milhões e pouco. Pode ter certeza ali que mais de um milhão é brasileiro que segue ele. Quem? O Craig? O Chris. Não, o Cris. Não, o Cris. Ah, o Cris. Ah, o Greg, o Instagram do Greg é composto por 95% de brasileiro. Acabou a brincadeira. Chegou a hora de outra atividade. Ele fez os posts lá, né, os brasileiros de meão, né? Ele bateu 4 milhões, não? Bateu 4, é. Eu tinha visto 3,700. Eu acho que ele bateu 5,700. Eu acho que ele bateu 5,700. Ah, o Instagram dele. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, pegou a cal? Melhor, eu vou fazer uma cal diferente pra vocês não falarem que eu sou maluco, hein? A gente vai cair nessa casa aqui, ó. Cadê? Nessa aqui, ó. Ó, ó. Olha a cal, olha a cal. Ali, tá? Ali, caralho. Aí, tá marcado. A direita ali, ó. Pelhadão? Pelhadão ou embaixo? Pela portinha ali, pela portinha. A central, né? Um rolo de entrada ali. Isso aqui, ó. Uma recepção, uma recepção. Entradinha aqui, ó. Entrar pela porta da frente que eu não sou bicho. Que isso? Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Se o MST chegar aqui, já sabe, né? Antes de caixa de suprimentos, a caminha. Se eu for piscar a arma, eu sou bicho. É, meu, aqui é assim. Piscou, a gente faz o L na sua arma. Tem uma ali, ó. Se tu quiser, ó. É repetida. Duas armas iguais, o jogo deu. Nossa, ué. Uma ativavante da torre? Apagante, tá apagante. Deixa eu já pegar uma caçada aqui pra gente estar... Apagante, tá jogando, galera. Hã? Não, o apagante tá apagante. Ah, não tá. Ah, é a nomenclatura já tá aqui, né? Baixa mesmo que eu ia. Ó, 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 ó. Vamos, 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 vamos. Sola esse cara aqui, rapaziada. Vamos solar esse cara aqui. Ah, cara. Eu queria que eu coloco lá. Vem, time. Eu peço um auxílio, moradia. Ninguém vem, velho. Cadê? 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 Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Respeita aqui, nesse tempo. Vamos, tá me seguindo aqui. Vem, vem, vem. Olha aí, o bagulho aí, cara. Cuidado! Deita aí, deita aí, deita aí. O resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Vamos lá. Deu o teamwork? Não, né? Não. Nossa. Eita, tomando tiro de onde foi? Tá em cima lá. Tô sem placa aqui. Não, também tô. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Derrubé. O granal tá lançado. Derrubé do telhado aí. Essa porra dessa mina aqui... Eles mobilizaram o guardião. Que fura o chão, não fura mais. Tem um cara aqui. Tá vendo? Tô vendo. Tá onde? É a nossa casa aí, no mapa aí, ó. Ah, porra, não consegui. Só toca, caverna. Só toquinho, só toquinho. Só toquinho. Valeu, valeu, valeu. Thank you. Aqui em cima, eu acho. Guardião inimigo arquivo. Ó, tem risco meu. Morre. De jeito, Alucão. Ih, porra. Boa, boa, boa. Ah, que pariu. Me bangaram, véi. Só atira. Não para de atirar, não. Lá, 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 lá. Do outro lado. Para, para de me rir. Lá, porra. Ai, tô doido. Valeu, valeu, valeu. O cara pica no bala ali. Como é que esse cara não matou a gente aqui agora, véi? Ah, o cara aqui. Poxa. Foi ele mesmo. Tá em cima, Alô. Tá em dentro, tá em dentro. Tá em cima, tá em cima. Desceu, desceu. Pelotou daí. Ah, véi, essa porra dessa arma não mata, não. Não é possível, cara. Ai, que porra ali? Caralho, pinei o que eu podia, pô. Vai entrar um aí, vai entrar um aí, ó. Ah, véi. Fizeram que eu fui recarregar e ele trocou de arma. Vai enrileu? Peraí, 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 cara. Tá parado, pô. Pior que eu tava... Vai invadir, vai invadir. Olha o Vant, olha o Vant, olha o Vant. Vão invadir. Pô, o cometra, entra, cometra. Peguei. O outro tá do lado de fora, rapaziada. Ruxa nele, ruxa nele, ruxa nele, ruxa nele, ruxa nele. Ah, aí em cima. Bombadinho. Matei, matei, matei. Lá em cima? Tem dois em cima. Tem dois em cima. Aí em cima de você, Lucão. Em cima de você. Um do Vant avançado é essa merda, né? Que tu não sabe onde o cara tá. É, véi. Isso é uma bosta mesmo. Ah, ele já tomei duas trauletadas na cabeça aqui. Parar de ser idiota. Granada lançada, granada lançada. Parar um guardião. Tem um dano de granada lá em cima. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Precisa de coletar, porque senão vai dançar. Volta ali. Em cima ainda? Não, embaixo, Vant. Ah, foi bom. Os de cima vão descer. Ai, droga, não consegui. Desceram, desceram, desceram. Calma aí, Lucão. Eu vou me falecer, é melhor. Não, peraí, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Também, também, rápido. Eu acho que eu vou morrer aqui, mano. Chega logo, mano. Tem cara vindo aí, ó. Você tá ouvindo, né? Tá ouvindo, tá ouvindo. Tô, tô, tô. Eu... Eu não tô de colete, tá? Saquearam minhas armas tudo, que eu só tô vendo... Vai descer no ataque aéreo, hein? Presta atenção aí. Ele vai precisar entrar, ele vai entrar, ele vai entrar no desespero, ó. Tem um cara de braço, rindo. Desceu, desceu. O cara desceu. Esquerda. Eu não posso sair da casa por causa do meu ataque, rapaziada. Preciso de um colete, tá, gente? Vem aqui comigo. Ó, o cara aqui. Os dois aqui, ó. 31. Comigo, comigo. Porra, caralho. Se eu disse, porra, foi não. Ai, mano. Porra, isso aqui. Ah, porra. Ai, burro, mano. Dá pra mim ir lá? Dá pra mim ir lá? Tô tentando. Ai. Boa, boa, boa. Vou entrar no patinho. Dá mil lá. Caralho, matei o Bolsonaro. Uh, granada. Você matou, meu querido. Tentaram jogar uma... Ó, meu fuzil voltou. Obrigado. A arma voltou pro dono. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Minimigo, minimigo, minimigo. Tipo martelo de Tó. Minimigo. Tem colete aí? Tem colete? Tem, tem muito. Tudo espalhado aí. O quê? Não tá faltando muito. Comigo. Caralho. Vai sair pela janela aí. Caralho. Pô, rapaziada. Ele passou pela janela aqui. Ó, os caras caindo ali, ó. Aqui, ó. Tá nessa casa aqui, ó. Atrás do loadout. Acho que eles estão ali onde a gente pegou o loadout. Ixi. Ah, caralho. Tomou estilos aqui, ó. Alguém clica aqui? Como eu estive da onde? Estilo pela janela. Não dá, hein? Foi porque eu tava dando a outra parte. Cadê a placa? Alguém... Tô com mim de novo. Eu me afugou. Mila, toca, 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 toca. Tem mais? Eu vi. Acho que tem atrás, né? Mano, eu tô sem placa. Como é que você tem? Ah, desculpa, desculpa. Lá dentro da casa, rapaziada. Desce boladão lá. Desce boladão lá. Aqui. Aliminação acabou. Ajudando o resto. Mano, eu vou nesse aqui, ó. Foda-se. Fui. Falou, seu otário. Ó, coloca aqui. O poder do inferno flui através... Ei, seu trouxa. Suave, meu nobre. Máquina confirmada. Eita porra, eita porra. O que aconteceu aqui, gente? Valeu, tamo junto. Dá pra pegar um voante, gente. Pega ali, ó. Na loja? Amanhã, você fica esperto. E vocês ficam se preocupando só com o voante aí. Cuidado, tem inimigo pra caralho. Alguém viu o Anjo 7 muito colorido, estilo LGBT? Que tá escrito no combo gai? Isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. Azul, azul, azul. Tô pro dinheiro aí, tô pro dinheiro aí. Achei. Valeu, valeu. Preciso de dinheiro. Dinheiro? Tô chegando, tô chegando. Aqui, ó. Eu tenho 10 aqui. Eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui só. Vou comprar dois voantes aqui. Bora, rapaziada. Se posiciona, rapaziada. Olha o voante, olha o voante. Olha o voante. Ó, vamos se posicionar ali do lado da nossa caixa ali? O que vocês acham? Ou vamos ficar aqui e esperar um pouco? Ó, os caralhinhos. Os caralhinhos. Me segue, meu irmão. Me segue, me segue, me segue. Meu esquadrão entrou na zona segura. Segue, me segue. Vamos ficar nessa casa aqui. Se preocupar aqui, tá? Você tá onde? Tô no telhado. Isso. Eu tô com o vante, tá? Ok. Tinha gente ali, tá? Não é amarelo. Tinha gente ali, né, Luton? Aham. Sabe, né? Vamos pular. Dá pra grifar esses caras. Tá. Bora, mano. Vai morrer. Preciso de caixa de munição. Alguém? Não, tem uma caixa laranja aqui, ó. Zero munição de fuzil. Zero munição de fuzil, velho. Ó, dá pra gente ir pro telhado, né? É isso mesmo. Tem o telhadinho lá de cima, hein? Lançar ali. É tu aqui embaixo? Sim. Mas é lá pro telhado, hein? Fica ligeiro, ó. Calma, mas não vai ainda não, porque ali tem perigo, ó. Ataca isso. Valeu, ó. Apareceu de munição de fuzil, rapaziada. É um esquadrão inimigo rastreando você. Tem que evitar. Ah, não. É o site, o site. De munição de fuzil, rapaziada. Ai, caralho. Aí. Caralho, não duvido. Se ninguém tem... Assim, meu cão, ó. Vai rápido. Ah, já foi. Já foi, já foi, já foi, já foi. Não precisa avançar. Em cima. Não fui. Não fui. Em cima. Não fui. Não consegui. Por quê? Tô tomando ali, mano. Vai entrar aí, ó. Não, cara aí. Tem dois aqui. Tem dois aqui. A play em cima é nossa. Cuidado. Só tem mais um cara. Tem um ali, ó. E ele vai relar. Eu acho que ele vai relar. Mandar ataque aqui. Aí, tá aqui. Peguei outro. Tem três caras comigo. Foi pra fora. Cuidado com ataque, rapaziada. GG, boa. Quase que eu levei os três. Frenético. Frenético foi pouca. Doideira, gente. Caramba, dentro da casa virou uma zona de guerra ali, velho. Ai, ai. Caramba, é meia-noite e meia já. Caramba, é aquilo aí, hein. Vamos sair dele, hein. Bom trabalho. Bom trabalho. Depois dos inimigos são chegados, você vai voltar. Caramba. Caramba, agora é... Das 11 horas pra meia-noite mesmo, passou rápido. Quero ver esse placar aí. O quê? Como é que tá o... 10 de você, 6 eu, 8 ringue e 3 saios. Ah, tá bom, tá bom. Não é merda agora, porque eu não consigo sair dessa tela. Porra, não consigo sair da tela de estatística. Que bosta. Atirador de elite. Assistência, o cara que perde a skill. Caralho, eu não consigo que jogo bugado. Branco, atirador. Já sabe, né? Já sabe, né? Mano, o Salles, pacifista. Sobrevivente. Oi, sobrevivente. Oi, pacifista, né mano? É. Tá bom, tá bom. Pouco dano. Bora, rapaziada. Sai dele, hein. Sai dele. É, maluco. E o que vizinho é isso aí, hein. Isso aqui foi bagunça, né? O Rick, essa live vai estar pesada pra fazer download. Mas dá pra fazer. Destaque, faz o destaque. Faz como destaque. Ah, tá. Sim, entendi. 15 minutinhos. Tinha que ter a opção de baixar esse tempo, né? Como assim? Tipo, enviar. Antes de enviar, fazer o download. De uma parte só, né? Antes de enviar, como assim? É, porque quando você envia pro YouTube e baixa, ele perde qualidade, né? Não. Não, você consegue baixar pela Twitch, pô. Só um pedaço? Ó, boa. Só destaca, faz. Eu crio um destaque. Eu não. Eu sei que dá pra enviar um pedaço. Não, você cria um destaque. Quando você cria um destaque, ele... Até na hora que você clipa, você fala... Parece lá. Se você precisa de mais do que 30 segundos, né? Que é o tempo do clipe. O 60, enfim. Você clica aqui. Aí ele entra naquela parte de destaque. Aí você usa como se fosse aquele clipe de editor de vídeo. Ah, que da hora. Não sabia disso não. É. A gente consegue pegar o tempo que você quer. Eu? Não sabia. Não sabia, né? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Não sabia? Eu falei, eu ia falar que se essa aqui a gente não tivesse... jogou direitinho certeza que é o cara gritando todas as estações luz verde a gente vai mobilizar e mostrar quem manda que sacanagem eu preciso ver esse vídeo meu anjo faz o meu pizza que eu vou comprar feijão o pessoal fica zoando que é aquele personagem do lol ai ai bom demais não estou fora credo ó bora pelhadão confia gameplay cai no teto cai no teto cai no teto cai no teto junto com 20 pessoas é isso vambora olha lá um já foi todo mundo cai embaixo atrás de você sai calma ai deixa vem cá sobe aqui caverna sobe aqui sobe aqui sobe aqui como é que é o bagulho eu vou finalizar interroga interroga calma calma agora deixa eu finalizar de novo vai interroga 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 entendeu sobe e cu da na cabeça para deixar de ser otário o cara vai deixar de existir sobe e cu da na cabeça mesmo o cara vai deixar de existir o 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 Até que horas? Acho que essa aqui é a saideira. Só bicuda na cabeça. Tinha que clipar essa parte. O cara tá ali, ó. Nem vale. Caralho, o que porra é essa? Você ouviu? O que porra é essa aqui em cima? Sei lá, sinistrão, né? Caramba, é pra eu ficar com medo? Eu vou matar esses filha da puta tudo. Tem cara aqui, rapaziada. Rapaziada, auxílio. Vem comigo aqui, vamos zoar esse cara aqui. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Desce, desce. Puta que pariu, meu time. Demora demais, porra. Meu amigo. Chegou outro cara e me matou. Esse, esse maluco, eu acho. Eu acho. Esse cara roubou, meteu, velho. Tem mais de outra chance. Vai valer a pena. Porra, que pariu? Porra, que pariu? Porra, que pariu? Acho que ele desceu. Tem um sniper ali, ó. Alguém no meu papel, qual o cara aqui? Boa Tem cara comigo Entrega armamento aliada a caminho Meu Deus, as armas estão tudo vazias aqui Tá safe Sentido lógico Para, mas foi mó da hora zoar o cara ali Pode ser É, eu confesso que Da minha visão ali, parecia que eu tava dando uma apagada nele, mas... A minha era só bicuda na cabeça Parece que eu tava tomando o bicuda em outro lugar Letal inimigo Eita porra Ah, olha isso, olha isso Olha esse homem Caralho, esse bagulho aqui virou um salão de servidor Boa ladão Onde tá isso? Foi eu que desarmei aqui Aqui, aqui, aqui Olha o cara ali, ó Foi mó, papei aqui Atrás, atrás, atrás Boa, boa Outro cara Outro cara Ah não, um furcão Eita porra Eita porra Toma, toma Mais uma Mais uma, mais uma Pô, cara Sniper Sniper numa distância dessa Eu queria pegar os desenvolvedores do COD E falar assim Vem aqui Vamos testar aqui Qualquer Sniper Escolha a Sniper mais fraca que você quiser Toma um tiro dela nessa distância aqui que eu quero ver Amigo Não, a Sniper, ela devia ser de hit kill, tipo Do quadril pra cima Numa distância de, sei lá, 5 metros, tá ligado? Porra, é uma Sniper O projeto de uma Sniper é do tamanho de uma piroca Ó, é o sono, desculpa Tem muito tempo em live Eu ia falar que depende, né? Eu ia falar que depende Depende do tamanho, né? É, depende Se for uma .50, é mais o estilo africano Não, eu tava falando da piroca, né? Então, eu também Se for uma Sniper .50, aí já é tipo Alá África Entendeu? Agora se for, sei lá, um Oxe Um baita de um elogio Vai Agora se for mais Pro lado da Ásia ali Mais uma Dragon 9 É uma Sniper fraca, ninguém gosta, ninguém ouça Estamos falando sobre Sniper Deve ser uma senhora Ai meu Deus Calor Parece que é verão ano todo, igual o Bambã falou É verão ano todo, cumpadre Tem um amigo E local? Oi? Rio de Janeiro Continua a linha Não sei, não. Quando eu volto pro Rio, aí? É, que é na capital do Rio mesmo, aí no Brizo, não. Posso ser sincero, de verdade. Não, qualquer lugar, pô. Agora, aí as regiões aí dos lagos aí, é? Basta lá marcar uma brincadeira, caralho. Não é caro ir pra aí brincar. Libera essa banca aí, cara. Libera a banca. Não, 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 não. Meu pai é que tá vendo o caso aí em Araruama. Araruama. Que é início da região de lá. Tu ainda tá ali pela região do Rio ali, mas... Central mesmo? Não, eu tô na roça. Tô no Rio, mas na roça. Interior? Mais ou menos. Não é mais, mas parece ser. Na roça. É uma área que tá desenvolvendo aí. Já tá bem desenvolvida, mas ainda que é comparada a Rio de Janeiro, ela ainda tá... Ah, entendi. Ela não desenvolveu bem aí. É o famoso, dá pra fazer tudo perto, entendeu? Por um... Inclusive tem praia aqui perto. Cinco minutos da praia. Se for analisar, assim, olhando o mapa do Rio de Janeiro, parece que todo lugar do Rio tem uma praia, porque ele é fininho, ele é estreitinho. É, isso é verdade. Acho que o ponto mais longe do Rio deve dar quanto tempo pra chegar na praia? Um e meio. É? Um e meio? É, um e meio. É, um e meio, na verdade, não é tanto porque as áreas do interior é serra, então demora um pouco mais. Não vai carregar não o sapatinho? Porando? É, pois é. Acho que eles estão esperando a gente terminar a conversa. Não só dá dinheiro em loucar isso, que ele pode... Cair na água, deslocar o ombro. Ué, no Rio de Janeiro dá pra cair no mar e deslocar o ombro também. Pegar uma testada. Mano, Octobius, boa noite. Boa noite, meu nobre. Grande Octo. Caramba, véi. Deu ruim aí. Não dá pra puxar nós, não? Ah, é. Pode deslocar aqui. Aí, agora? Aí. Não, eu puxei, eu puxei, eu puxei. Boa. Vou puxar mais um. Cancela e busca de novo, que eu acho que vai bugar. É, tô obtendo dados aqui. Porra, agora entrou. Eu gosto de viajar pra onde tem água mesmo, um papo 10. Tem mar, tem que ter mar. O bom é o mar. Aqui em casa. Pô, tem um lugarzinho aqui perto, chamado Prainha. Porque, pô, quando eu vou, eu me sinto realmente na região dos lagos, onde tu gosta. Pombinha, eu duvido que o seu nordeste tenha uma água tão azul que nem a de Arraial. Eu duvido. Dependendo, tem. Onde que é? Onde é que é? Onde é que você... Manda aí, manda. Tem que falar que em Arraial, você ainda... Mano, você tem muito avistamento de animais marinhos, tá ligado? Golfinho, baleia. Mano, uma porrada de coisa. Fernando de Noronha também esteve no tubarão, né? Fernando de Noronha tem uns tubarões de meio metro lá. Mas baleia tem contra aqui no Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, sim, pô. Tem só que tá andando na areia, pô. Que isso. Que isso. Na Ceará aí, é. Fortaleza tem mais... Não, lençóis é da hora. É. Sou do Ceará. Só acredito se mandar a foto da cabeça. Parei. Ele vai perguntar da qual. É. É. Ô, galera, hoje é assim que eu vou te dar de presente. Um boné, GG. Primeiro capacete. Oxe, só se mudar a confeccionagem. Não, manda o chapéu pra ele. É isso. Que isso, pô, miá. Tô brincando, pô, miá. Falaram que atirador de elite aí ganha menos. É verdade ou não? Que atirador de elite aí ganha menos? Ô, pô, o boné, GG, fica apertado. Ai, meu Deus. Arrebenta o pai é foda. Arrebenta o pai. Esse morro que é engraçado. Qual é? Rodrigo. Sim, liberdade. Falaram que nem precisa de tanto curso, né? Uau, meu. Paiado. É, lá o treinamento de sniper é com maçã, né? Com melancia. Mas pra acertar a maçã à distância, pra acertar o melancinho. É sacanagem. Aonde, rapaz? Quer cair barracão de novo? Tá lá, gente. Ali, ó. Não, barracão ali, ó. Aqui, ó. Bora. Corre. Aí, ó. Barracão, aí, barracão, barracão. Tem cara lá. Vamos, vamos, vamos. Tem uma galera importante. Cai teto, cai teto, cai teto, cai teto. Não, cai teto não, cai teto não. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Tudo bem. Antes de ganhar, a gente tá com o inimigo. Ah, véi. Só no COD mesmo, né? Pôr um coronhado assim mais forte que um projétil, né? Tem um cara caído e outro na merda lá em cima. Prepara. Você vai voltar pra luta. Tem um cara que rouba kill que esse jogo, os caras tudo me roubando. velho. Não é possível. Mil de dano. Que isso? Tô pai tá chegando só na treta com 20 malucos. Aqui tá feio, aqui tá feio. Doideira. Só se sincronizar nós quatro pra matar aí. Caindo ao mesmo tempo. Os caras tão bem estabelecidos aí. Bom trabalho. Tem cara em cima. Mas tem um cara ali também, ó. Velho. Todo mundo tá me espancando. Eu não matei... Mano, como eu não matei ninguém, cara? Como eu não matei ninguém? Me explica, velho. Meu, COD tá enfiando minhas kills. Olha esse cara, amarelo. Leva, leva. Acabou. Equipe é nada. Morteiro, 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 morteiro. Meu Deus, não tem arma com munição aí. Que saco cheio. Eu dou um celular. O que? Vai levar. Ah, mentira. Que isso, gente? Cuidado, tem que ter um cara chegando. Ah, tava meadaço, cara. Tem outro cara aí, cuidado. Tem um cara chegando. Olha, na outra casa, rapaziada. É outra casa. Derrubei lá. Alguém ruxa comigo na casa da frente? Quem? Tem um aqui em cima. Tá meada. Ah, vocês foram... Caraca, meu. Tá com... Peguei, peguei. Pô, era o que tava meada aí. Meio todo. Tem um cara aqui. Tem um cara aí, ó. Na casa aí que a gente tava, ó. Já vamos voltar lá, já. Comigo. Quem tá comigo? Bora, vamos, 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 vamos. Nossa, eu tô com a... Correu num quartinho, cara. Ai, malandro. E mais, cara? Ali, ó. Só no refregue, pelo amor de Deus. Só refregar, só refregar. Clica aqui, alguém, por favor. Subindo. Tu tá aí embaixo? Foi. Carra do teu lado ali. Corrinho me ajudou aqui. Alguém pegou aquele dinheiro ali pra pegar um vant. Tinha um dinheirão aqui. Quer tentar pegar o vant ali? Pode ser. Dropa aí que eu vou lá. Não sei se ficamos nenhum. Meu Deus, que arma exótica. Caralho, não tem munição nenhuma aqui. Pô, te falar que seria melhor a gente pegar uma... A gente pegar uma... Cate de munição aí, porque tá triste. Ai, eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu. Eu quero que eu tirei meio. Aí, mano, me derrubbei o cara aí. Pô, sei lá quem. Pegou o vant? Peguei a caixa de munição aqui, ó. Ih, por que eu não solto o vant? Eu tava tomando tiro, pô. Caixa de munição aqui, ó. Ah, mentira. Vai morrer. Caixa de munição aqui. Vou te par. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Putz, tem dois caras aqui embaixo, véi. Comigo, tem dois caras aqui comigo. Alguém? Eu tô contigo. Tá todo mundo junto aqui. Eu tô aí em cima. Eu tô aí em cima. Manda bala de cima, hein. Ah, os caras estão vivando. Tem outra aí, ó. Nas cabana, nas cabana, nas cabana. Eu tô vivando aqui, peraí. Você não vai morrer, não? Ah, pô. Pra parar, ó. Pra parar a minha aqui, o gostosinho no azeite aqui, hein. Cadê o cara que tava aqui? Tá falando, tá bom. Tem mais Vant, não? Não. Eu devo pegar o Vant e a caixa de munição. Se cobrir, eu pego um Vant. Aqui, ó. Toma aqui, ó. 4 mil, ó. Valeu. Vem comigo? Vem comigo. Ó, a caixa de nível ao baixo aqui. Cuidado. Reconhecimento aliado no drone e bomba na área. Que porra de drone e bomba, meu parceiro? Meu Deus, cara. Eu preciso aqui essa porra sem querer. Que porra, outro drone e bomba? Vai tomar, não. Esse jogo tá bugado. Ai, cara. Eu comprei drone e bomba, não. Comprei ataque aéreo. Jogo todo bugado. Tem outro cara ali. Oxo. O cara não pula, pega. Cadê esse cara? Cara, cadibou bonito. É possível que esse cara fugiu. Ele tá indo na cabana, rapaziada. Olha ele passando lá, do outro lado lá. Ele pegou o vant, né? Ah, não. Ele tá arrumado. Olha lá. O que é isso aqui? Quebrado lá. Reduzidos. Vant aliado no ar. Vamos continuar. O jogo só me engrupiu o meu dinheiro na loja, não sei como. Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Tá pingado. Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Chegou o teu vant? Ah, tá. Manda, manda, manda. Tá chegando na loja. Eu não entendi. Vai a nada. Vant? O cara aí. Vamos, vamos, vamos. Bora, mano. Poxa, eu não consigo ver esse cara. Ah, Lupa, eu não vi esse cara não, mano. Nossa, eu não vi esse cara, tá? Eu não enxergo ele, cara. Eu não enxergo ele. Eu não enxergo. Não dá pra enxergar ele não, velho. Olha aqui. É, não. Não dá mesmo não. Meu amigo. E que ar morrível é essa aqui que eu peguei? Estranho. É, tem esquerda ali. Oh my God, e o cego, filha da puta? Ainda bem que ele era mais cego ainda. Isso porque ele tinha vantagem de estar lá, né? Eu ainda precisei achar ele. Eu tô com vant, se vocês precisarem. Calma ali. Manda. Já pega outro aqui, ó. Não tem lojinha. Tá na loja, tá na loja. Se juntar, tem. Se juntar, tem, rapaziada. Eles não estão mais rastreando você. Você despertou eles. Cadê? Na loja. Já vamos ruxar pra esquerda aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Passou. Ele tá de pequê desse, cara. Ele tá lá em cima, paraquedando. Vambora, já vamos ganhar posição, já. Só abrir essa casa aqui, ó. Que é o meta, tá? Se alguém quiser pular, que eu tenho. O local é o último, né? O local que eu me pergunto pra sair. Ó, vocês tão vendo os caras? Tão tudo fora da safe, né? Uhum. Ó, peraí vocês. Ó, chegou, ó. Ó, peraí. Aqui, cadê, 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 cadê? Doudjero, 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 doudjero. Vou ouvir mim aí, ó. O esquadrão inteiro tá na zona segura. O reconhecimento aliado no céu. Tem uma pizza aí, ó. Pega o vinho. É. Eu sou tem porque eu sou mais propícia a morrer. E esse vant, maluco aí, que a gente não sabe se ele tá em cima. Ó, tem um cara ali, ó. Ó o cara ali, ó. Pega lá, pega lá, pega lá. Só pequei. Eu tenho um vant, viu? Você depois. Tá. O que tem um ataque pra mandar aqui, ó? O ataque é quanto? Não, não vai lá agora, não. Nossa, tipo... Ó o cara ali, ó. Dá o cover, dá o cover, dá o cover. Dá o ataque a 4 mil. Precisava de mais milhão. Hum, o cara tá de sniper. Ó o cara ali. Rapaziada, se concentra com o cara de cima da... da prisão aqui, rapaziada. É pra não, né? Concentra com os caras da prisão. Concentra nos caras da prisão. Tá, beleza. Deixa eu só entrar e me rilar. Ó os caras ali. Sai da janela, meu nobre. Se rila fora da janela, meu nobre. Ó o vant. Desceram? Desceram. Se tiver granada, joga na fumaça. Achei, tá na loja. Nossa, caralho. Não, esquece eu, esquece eu, esquece eu. Esquece eu. Foca na escada, foca na escada. Os caras passaram aqui. Segue minha cal, segue minha cal, segue minha cal. Vambora, vambora. Segue a cal, segue a cal. Atrás, Mano Salles. Ele está passando por lá. Gás se aproximando. A zona segura está longe. É melhor começar a avançar. Eu preciso de ajuda aí na frente, time. Vem por baixo, vem por baixo. Tem cara em cima. Morre, Mano Salles. Morre, Morre, Morre. Leva a vitória pra casa. De um navio, Lucão? Isso. Tem, tem... Caiu o navio? Caiu. Atira no cara que está em cima do negócio ali, ó. Eu fiquei aqui embaixo. Espera safe, espera safe. GG. E embaixo da água. Confia na rotação do pai, meu nobre. Vambora. GGzada. Partiu dormir. Bom, rapaziada. Agora que eu proporcionei uma boa live pra vocês aí. Manda uns beats aí. GGzada. Humilde, 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 humilde. Tá? Pra deixar vocês felizes aí, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto, viu? Ó, duas seguidas. Ah, não, se não foi duas seguidas. Deixa eu pegar uma nuke, né? A rotação ali foi doideira, hein? A rotação ali foi doideira. Ainda trouxe o Mano Sales. Ainda bem que o Mano Sales dropou a pizza. Porque ele falou que ele era o primeiro a morrer. Aí já trouxe ele com a... Eu subi a pizza também na hora certa. Porque ele conseguiu exatamente ir pro... Trouxe ele com a pizza. Trouxe o ringue. A rotação ali foi sinistra, hein? Morreu, mas massa vem, hein? A rotação foi da hora. Caímos certinho lá no high ground. Pô, oportunista. É isso. O ringue matou o treino. Caralho. Tá, sei, mano. Pelo menos tem 1.200 de dano. Isso prova que você só não finalizou. Se você tivesse com pouco dano aí... Aí sim, nós... Poderia zoar, né? Ai, meu Deus. Mas nesse caso aí, não foi o caso. Só não deu a sorte de finalizar os caras. Só fiz compravante. Ai, ai. Na outra eu matei, matei. É isso, rapaziada. Agora eu vou nessa. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Ai, ai. Pra rapaziadinha do YouTube, muito obrigado. Quem ficou na moitinha aí, tá ligado? Valeuzão mesmo. Sai daqui, seu cachorro. Sai daqui, seu cachorro. Tô saindo. É isso. Eu lembro do Monarque aqui. Tô até com medo de ser banheiro. Com o meu negocinho. Com o meu negocinho. Tá ligado? Ringzão, Mano Salles, Nandinha. Caberninha. Obrigado, Gameplay. Obrigado pela presença aí, geral. Ficou até o finalzinho. Ah, não. Boa noite. Valeu, minha nobre. Amanhã, se for cassinar, cola lá. O que é isso? Caverninha, a banquinha lá tá de pé, tá? Se tu for mesmo. Demorou, Nelson. Demorou? Mas aí tu avisa antes, certo? Pode deixar. Valeu, Tilápio. Valeu. Beijo na bunda de cada um aí. Valeu. Ai, ai. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Mandar aquele finalizelcius lá no YouTube, primeiramente. Tornando que amanhã tem trabalho. Hoje já é amanhã. Que doideira. Que hoje tem trabalho daqui a pouco. Rapaziada fala que não tem live de sábado. Isso aí é o quê? Vou deixar um provérbio pra vocês. Hoje, amanhã, será o ontem. É o que eu vou deixar um provérbio pra vocês. É o que eu vou deixar um provérbio pra vocês. É o que eu vou deixar um provérbio pra vocês. É o que eu vou deixar um provérbio pra vocês. É o que eu vou deixar um provérbio pra vocês.